Em nome da diretoria do Sim para os Sindicatos Professores de São Paulo, eu tenho a imensa honra de abrir institucionalmente este evento, que é da maior qualidade e que marca o lançamento da revista Giz. Na verdade, o relançamento da revista Giz. O pessoal do cerimonial me deu 37 segundos para falar, né, Arbex? E eu estou tentando, eu estou tentando cumprir aqui com o determinado. Então, é realmente muito gratificante estar aqui. Agradeço, em nome da diretoria também, a presença do grande professor José Arbex. E estamos também recepcionando com muita alegria a professora Apoliana, o professor Sérgio, professor Sérgio Amadeu, professor Walter, professor Davidson. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela participação de todos e todas. Tenho certeza que nós teremos um evento brilhante e com apresentações estupendas e debates maravilhosos. Muito obrigado. O professor Faro vai fazer, então, a apresentação da revista. Ok? Muito obrigado. Um abraço. Bom evento para todos nós. Boa noite, pessoal. Repito aqui as palavras do Celso. Muito bom receber vocês aqui. Aquele pessoal que eu estou conhecendo hoje, os companheiros da diretoria do sindicato, alunos da PUC, professores. É muito legal mesmo. O projeto da revista Giz, ele data dos anos 90. E acho que não é necessário insistir nisso. As atividades do Simpro são atividades muito diversificadas. A principal delas é a luta na defesa dos interesses dos professores, dos direitos dos professores. O sindicato representa os professores das escolas privadas de todos os níveis e, portanto, o interesse em divulgar questões relacionadas com a nossa atividade profissional, com a nossa análise que fazemos na sociedade, é uma atividade que se mistura com outras questões que a gente enfrenta. Então, nem sempre foi possível colocar a revista na prioridade dos nossos projetos. Mas agora, depois que tudo amadureceu um pouco, a própria ideia da revista, então a gente resolveu relançar a revista a partir de outubro. Outubro é escolhido o mês porque justamente se comemora no dia 15 de outubro, dia do professor. E esse projeto revisto, repaginado, relançado agora, ele acumula a experiência que nós tivemos no modelo anterior e acumula também as questões mais candentes que estão sendo colocadas na hora do dia da vida contemporânea, tanto a vida educacional, quanto a vida trabalhista, quanto a vida política. E a revista Giz, ela se propõe a discutir isso como uma espécie, assim, de uma contribuição que nós damos para a nossa categoria para poder refletir sobre o mundo que a gente vive e que o professor, ele é uma caixa de ressonância de todos os problemas que acontecem de sua volta, tanto em relação a ele próprio, quanto em relação aos alunos. E, portanto, esse número que sai agora repaginado, relançado em outubro, ele aborda cinco, se não me engano, cinco pautas, nós estamos correndo para produzir o melhor exemplar possível, entre elas uma questão que está nos preocupando muito, que é a presença da revolução tecnológica no âmbito das nossas atividades docentes, docentes também, especificamente a inteligência artificial. E, por uma felicidade, dois autores, mais o Sérgio Almadeu, que faz o prefácio do livro, o Davidson e o Walter, escreveram uma obra que nós consideramos fundamental para a discussão dessa questão. É uma questão que coloca em xeque a existência do professor, coloca em xeque a existência da escola, coloca em xeque a existência da nossa capacidade crítica de refletir sobre a realidade. É preciso saber se essa revolução tira do nosso poder a centralidade da nossa atividade intelectual. Então, o convidamos para poder, inclusive, corroborar com essa ideia que a Assembleia do Tito considerou importante, os dois autores e o professor Sérgio Almadeu para debater a questão. Participa como debatedora a professora Poliola Ferrari e a Mayara, que é a nossa diretora, vai coordenar os debates. Eu desejo que seja um evento muito bom, depois isso aqui vai sair publicado na revista, o exemplar que sai no dia 15 de outubro, e esperamos manter a revista semestralmente ativa. Eu tive um professor na Faculdade de Filosofia, o professor Olímpio de Simões de Paula, que falou assim, revista estudantil de professor só dá certo depois do sétimo número. E nós vamos, então, fazer força para chegar no oitavo, fazer toda a força. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela presença e aproveite aí o trabalho. Mayara. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Me chamo Mayara. Sou diretora aqui do Simpro, na atual gestão, eleita no ano passado, que integra esse ano. Sou diretora aqui do Simpro, também formada em Ciências Sociais. Me interesso muito pelo tópico ainda, pelo tema. Acho muito importante, extremamente relevante para a atualidade. E vamos aqui agora chamar à mesa os debatedores e os nossos convidados, autores do livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana. lançado pela Boa e Tempo, em 2023, e centro dessa discussão de hoje. Davidson Faustino, por gentileza. Ter Lippold. Professores Sérgio Amadeu e Poliana Ferrari, por gentileza. Muito bem, pessoal, então, vamos lá. Eu vou falar aqui as formações. Davidson Faustino, professor da Unifesp, doutor em Sociologia, integrante do Instituto Ama, Psique e Negritude, pesquisador do núcleo Reflexos de Palmares, além de autor de diversos livros, como Frantz Fanon e as Encruzilhadas, Teoria Política e Subjetividade. Walter Lippold, professor do curso Uniafro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em História, editor da Proprietas, pesquisador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Fluminense, e do núcleo Reflexos de Palmares, da Unifesp. Membro do coletivo Fanon, e autor de livros como Fanon e a Revolução Argelina. Como debatedores, vamos ter aqui que é Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, doutor pela USP, membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, autor de livros como Exclusão Digital, A Miséria na Era da Informação, e pesquisador do CNPq. E Poliana Ferrari, que é professora do Departamento de Comunicação e do Programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital. da PUC. Jornalista, pós-doutora em Comunicação pela Universidade Beira Interior de Portugal, e autora de 10 livros sobre comunicação digital, entre eles, Como Sair das Bolhas. Bom, então, cada um de nossos convidados, sejam muito bem-vindos, bem-vindos. A gente vai aqui, então, dividir um pouquinho o tempo de fala, iniciando por Davidson, seguido do Walter, Sérgio e Poliana, como debatedores. Tudo bem? É um bom debate a todos, bom evento, que nós possamos sair daqui engrandecidos com essa conversa de hoje. Obrigada. Boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui, é uma satisfação, é uma honra. Eu venho do movimento Hip Hop, lá do ABC de Santo André, e a gente começou com grupos de estudos, e a gente se reunia, algumas vezes, na sede do Simpro, lá de Santo André. Então, eu tenho uma relação de afeto com o Simpro. mas, bem, é um prazer também estar aqui, com o Sérgio Amadeu, nosso professor e inspirador, e a gente é um pessoal muito importante para esse campo de estudos aqui no Brasil, e, bom, é uma alegria estar aqui com vocês, e também estar com o Arbex, porque também é alguém que fez parte, embora eu não me conheça, mas fez parte da minha formação. É importante dizer isso. Bom, a gente tem pouco tempo, então, eu queria trazer algumas questões, e aí depois a gente pode conversar. A gente está lançando, lançou há um tempo esse livro, O Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana. Obrigado. E a gente tenta entender as atuais transformações em curso, em termos marxistas, na composição orgânica do capital, mas, sobretudo, entender em que medida as tecnologias digitais impactam a sociedade, que questões emergem a partir da introdução de novas tecnologias. E a gente está vivendo um momento de transformações, e o livro é um livro, quando a gente fala do livro, muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, e agora? Mas é um livro otimista, no sentido de que é possível intervir nesse processo. A gente está vivendo um momento de transformações muito importantes, decisivas, na história da humanidade, na história do capitalismo, mas a aposta é que é possível influenciar nesse curso. Então, a gente também espera que esse debate permita socializar essas informações, para que mais pessoas fiquem atentas e que a gente possa, juntos, enquanto sociedade, dar algumas respostas. E aí, bom, no livro, a gente se apropria da categoria colonialismo digital, não somos nós que inventamos o termo, é um termo que está presente no campo, há um amplo campo de estudos há algumas décadas já, que tentam entender o impacto das tecnologias digitais na sociedade, mas também para a comunicação, enfim, para as diversas áreas, então há vários sub-ramos desse campo. E na literatura, a ideia de colonialismo digital tenta dar conta, em primeiro lugar, de uma hiperconcentração de poder nas mãos do que a gente chama de big techs, das grandes corporações. Essa concentração é tão grande, a gente gosta de brincar, que deixaria o Lenin constrangido quando ele está lá narrando ali a formação dos monopólios no começo do século XX, porque o que a gente vê hoje, o poder das big techs, se a gente somar as cinco maiores empresas de tecnologia, elas têm mais poder do que muitos países. O PIB, se fosse para colocar a renda anual das cinco maiores corporações de tecnologia digital e comparar com o PIB dos países, elas só perdem para os Estados Unidos e para a China em PIB. E a renda chega a ser cinco vezes maior do que o PIB da Alemanha. A Alemanha é o maior país da Europa, é o país mais rico, pelo menos. Então, você tem uma hiperconcentração de poder, mas é uma concentração que não é só econômica, é principalmente econômica no momento em que as tecnologias digitais passam a fazer parte de todo o circuito de valorização do capital, em todos os aspectos, do mercado financeiro ao mercado produtivo, da circulação até o consumo, não há nenhum ramo. Daquilo que é mais sofisticado até a produção agrária, tem vários estudos mostrando, tem até um meme que circula de um drone colhendo maçã numa plantação de agronegócio. Então, a gente está vivendo um processo cada vez maior de substituição da força de trabalho por processos automatizados, num momento em que essa automação ela ganha um novo elemento que vai trazer questões para a gente pensar. a gente sai de uma automação programada que foi própria da terceira revolução técnico-científica e está entrando na chamada abre aspas automação inteligente, onde algoritmos podem supervisionar processos produtivos e reorganizar os seus próprios processos em função de elementos causais não previstos. Traduzindo, eu posso conectar máquinas a programas que podem avaliar se a máquina está quente, se a pressão está forte demais e o próprio algoritmo decidir se vai regular a máquina ou não, coisas que antes era só um ser humano que fazia. Isso para pensar no processo produtivo mais direto, mas a gente pode pensar em outras funções como jornalismo, como professor, como docência. Há uma grande, 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 grande empolgação do setor privado da educação com as possibilidades ilimitadas que a inteligência artificial generativa abre do ponto de vista de substituição de força de trabalho. Então, se você já tinha lá, por exemplo, na chamada educação à distância, processos automatizados que empobrecem muito a experiência educativa por si só, já empobreciam, agora você consegue não só empobrecer mais, mas você consegue, sobretudo, substituir não só o professor, mas o monitor, toda a cadeia produtiva da educação à distância, uma parte significativa dela passa a ser substituída. Se a gente pensar a greve dos atores lá em Hollywood, acho que todo mundo viu, é porque a gente está moscando, porque era para ter uma greve de professores também, porque se dá para substituir o ator no roteiro de um filme, não só no roteiro, no desenrolar do filme, é porque dá para substituir qualquer processo de imagem, inclusive o professor. Então, aí eu volto para o colonialismo digital, porque há uma constante substituição da difrações da escolha humana, há um processo de substituição, inclusive de espaço de criatividade humana para processos automatizados, mas essa substituição não se dá nem em função de uma melhora, de uma satisfação de necessidades humanas e nem ela é igualmente distribuída, ela se dá sob um processo de intensa concentração de poder nas moças big techs. Então, quem é detentora do capital da OpenAI que cria o chat GPT é a Microsoft, por exemplo, e a única que consegue concorrer com a OpenAI, ainda um pouco atrasada, é a Google. Então, são brigas de grandes gigantes e isso traz questões. Tão preocupante quanto o fato de que o meme da vez é um professor corrigindo uma prova pelo chat GPT, uma prova feita por um aluno que fez pelo chat GPT, a pergunta feita pelo chat GPT, o aluno faz a prova no chat GPT e o professor corrige no chat GPT. Ao final, a parte de baixo do quadrinho do meme é o chat GPT super poderoso e a gente se perguntando qual foi o processo educativo que aconteceu ali. Então, são dois problemas para a gente lidar. Um é se perguntar que impactos isso traz para o processo educativo e pensar impactos é pensar que novas possibilidades se abrem, mas também qual é o custo dessas novas possibilidades, o custo social, o custo pedagógico, mas é pensar que esse processo está concentrado na mão de grandes corporações que têm poder não só econômico, mas também político, ideológico, subjetivo sobre as populações. E, ao mesmo tempo, essa concentração explora a desigualdade, aquilo que no marxismo a gente chama de divisão internacional do trabalho. Então, essa concentração está, sobretudo, alocada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e ela está a serviço do poder imperialista dos Estados Unidos. Tem um autor chamado Michael Quich, que ele vai traduzir o colonialismo digital não só como uma concentração na mão de grandes empresas, mas grandes empresas que acabam cumprindo um papel geopolítico para os países ao qual essas empresas estão alocadas. Não só porque, vocês lembram da Dilma sendo vigiada, não foi só a Dilma, presidente da França, de vários países, sendo vigiada pelos Estados Unidos por conta do uso de um sistema de serviço de e-mail proprietário, eu acho que era o Hotmail, na época, o Hotmail. Então, é uma empresa privada, mas ela está a serviço do governo dos Estados Unidos. Então, há uma relação aqui geopolítica, que precisa ser considerada, mas, ao mesmo tempo, há uma exploração da desigualdade de tecnologia como um nicho de mercado importante. E o trabalho do Sérgio Amadeu é bem importante nesse aspecto, porque ele tem chamado a atenção para a ausência de um debate sobre uma soberania digital. Então, não apenas há uma divisão internacional do trabalho que deixa para o sul global um baixo desenvolvimento tecnológico, nos legando o lugar de meros fornecedores de matéria-prima, lítio, colombita, tantalita, ouro, o ouro da terra Yanomami, que matou tanta gente, que poluiu o rio de Mercúrio, vai para a Itália, e da Itália ele é aquecido e ele volta nos nossos dispositivos, da Samsung, da Apple, entre outros, para a gente fazer o nosso protesto contra o massacre em Yanomami com sangue indígena nas mãos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma alta tecnologia que ameaça substituir partes cada vez mais importantes de força de trabalho, a gente tem essa alta tecnologia combinada com o que há de mais violento do ponto de vista da exploração. A colombita tantalita da República Democrática do Congo ainda é extraída mediante a ditaduras fomentadas por essas grandes corporações, ditaduras que mantêm formas de exploração que lembram o trabalho escravo, hoje, na República Democrática do Congo. Para pegar um exemplo, a gente pode falar do outro exemplo que é o golpe na Bolívia do Evo Morales que foi financiado pelos Estados Unidos e que tinha em mente o fato de que a Bolívia é muito rica em lítio. E aí agora que a onda é vamos acabar com a energia fóssil e vamos buscar energia renovável, agora a bateria é o grande filão, mas também não tem bateria sem lítio, você não tem lítio sem exploração da terra. Então, ninguém se pergunta mas por que a gente não substitui o carro pelo ônibus, pelo trem, a gente só vai substituir a fonte, mas a lógica consumista segue a mesma, a gente vai continuar destruindo a terra, mas a gente vai trocar a fonte. Então, o colonialismo digital tenta dar conta dessas desigualdades que são reproduzidas no âmbito digital, mas que são exploradas como nicho de mercado. E isso tem grandes consequências, esse é o primeiro ponto do livro. O segundo ponto é que os países do sul viram meros fornecedores de matéria-prima, lítio, pauchita, ouro, colombita, tanta lida, mas tem uma nova, aí abre aspas, a gente pode entrar nisso depois com calma, entra uma nova matéria-prima a ser explorada que são os dados, há todo um debate se matéria-prima é o melhor termo para definir o que são os dados, mas há algo novo na história do capital, a partir do desenvolvimento das tecnologias digitais e a partir do desenvolvimento recente de grandes processadores, de grandes computadores que permitem agora acumular, arquivar dados de acesso das pessoas e usar esses dados também em termos mercadológicos. Então, a Google, eu gosto de dizer que o Ford criou o Fordismo, a Toyota, o Toyotismo, a Uber, a Uberização, talvez a gente poderia falar da Googleização, porque a Google inaugurou um novo modelo de exploração que foi a capacidade de registrar o dado de acesso dos usuários na internet, não só no próprio site da Google, mas na internet como um todo e depois registrar, criar perfis de usuários e revender esse histórico de acesso para empresas anunciantes e ao revender otimiza as vendas e a Google fica, a Google que a gente conhece, tem uma autora chamada Xochana Zuboff, vai falar de um novo modelo econômico, mas também um novo modelo de poder que ela chama de capitalismo de vigilância, a Google fica rica nos vigiando, então se eu entro na Google para colocar X-Video, por exemplo, ela registra, mas ela não só registra que eu entrei na X-Video, ela registra qual vídeo eu assisti, ela registra quanto tempo eu fiquei assistindo, quanto tempo eu fiquei na barra de rolagem, ela sabe tudo, só que depois se eu sair do X-Video e fui para o site da Universal, ela também sabe, e ela fala, X-Video, depois Universal, perfil conservador, vota em tal candidato, está lá registrado num perfil. Agora, se eu sair do X-Video e fui ver videogame, ah, esse aqui, um céu, outro perfil. Vai criando perfis e a partir desses perfis, ela consegue fazer algo com muito mais precisão do que o marketing fazia antes, que é algo que a gente chama de predição de comportamento. Ela consegue, a partir de informações que a gente vai dando ao longo da nossa vida, uma pessoa que nasceu nos anos 2000, começou a usar celular em 2004, 2005, tem mais ou menos 15 anos de registros sobre tudo que a pessoa fez na internet, sobre tudo. Se eu compro um Samsung, eu preciso ter uma conta no Gmail para rodar o Samsung e, ao dar a conta, a Google agora não sabe só do site que eu entrei, ela sabe se eu entrei na farmácia, se eu fui na padaria, se eu fui, depois da padaria, eu fui na igreja, se depois da igreja eu fui na boca de fumo. Ela, por geolocalização, ela consegue cruzar os dados. E esses dados são informações que podem ser revendidas. Existem empresas hoje que coletam dados e revendem dados para usar no mercado do entretenimento, porque esses dados servem tanto para regular o cardápio, se a gente pensar o cardápio de filmes do Netflix, que vai aparecer para a gente, mas também o cardápio de informações que aparecem no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, eu estou lá no meu Instagram, eu vou ver o perfil do Sérgio, eu não vou ver o perfil do Bolsonaro, porque ele sabe que me oferecendo determinados perfis eu fico mais tempo, quanto mais tempo eu fico, e aí o modelo da Google vai ser copiado por todas as outras empresas, quanto mais tempo eu fico na plataforma, mais dados são extraídos, então agora há um processo de exploração de dados. A gente chama isso no nosso livro de acumulação primitiva de dados, porque é sabido que esse processo é prejudicial à saúde, ele muitas vezes coleta dados sem consentimento das pessoas, mas os dados são valiosos, então a empresa vai ser mais bem sucedida se ela coletar mais dados. Então, pensar o colonialismo digital é pensar que esses dados são extraídos por empresas do norte, então a gente entra nessa corrida capitalista, onde as tecnologias digitais são centrais para a dominação geopolítica, mas a gente entra como meros fornecedores de matéria-prima e consumidores de tecnologia sofisticada, mas entre as matérias-primas uma delas são os dados, dados que vão ser processados no norte para criar padrões de algoritmos do norte. Então, tem estudos que mostram, por exemplo, que o Facebook tem mais dificuldade de moderar conteúdo de Smurf, Smurf? do que quando o conteúdo é em português, por exemplo, do que quando o conteúdo é em árabe, em índia. Então, essa concentração também se reflete, ela vai se refletindo também em desenhos, algoritmos, que tomam o norte global como parâmetro universal. Então, eu vou baixar o aplicativo para saber se eu tenho TDAH, e aí vou lá, e agora eu tenho um padrão universal onde eu vou medir a minha saúde baseado em um modelo que treinou aquele aplicativo para dar um diagnóstico a partir da experiência do norte global. Não sei se vocês entendem o risco que isso traz do ponto de vista não só da colonização econômica, mas também da imposição de uma certa noção universal de humano que não tem em consideração as particularidades regionais, por exemplo, dos países, mas das regiões. Então, pensar o colonialismo digital para nós é também pensar algo que alguns autores chamam de colonialismo de dados, e que a gente chama de acumulação primitiva de dados, que é essa busca por dados. mas essa concentração também tem outros efeitos colaterais que é próprio dessa concentração, porque ela está concentrada no norte global e isso implica uma concentração capitalista que subverte, submete o desenvolvimento tecnológico ao interesse capitalista a despeito da diversidade humana, a despeito das necessidades humanas. Isso marca, isso imprime também um certo viés, viés na linguagem tecnológica, estatística, é quando você vai fazer uma pesquisa e você foi tendencioso, tem uma tendência na pesquisa que distorce o resultado, é um viés algoritmo que é marcado por essa concentração, e esse viés reproduz outros vieses, ele reproduz desigualdades de gênero, desigualdades de raça, desigualdade de território, então, se eu escrevo mulher no Google, Google Imagens, vão aparecer imagens muito diferentes do que se eu escrever homem, por exemplo, não só porque homens e mulheres na nossa sociedade são diferentes, mas porque os valores atribuídos a homens e mulheres são diferentes, mas isso tem um efeito formativo, se eu escrever homem negro no Google, se eu escrever mulher negra no Google, se eu escrever mulher branca, eu tenho padrões de locais muito distintos, então, o algoritmo vai reproduzindo vieses, e esses vieses têm efeito formativo, mas eles também têm efeito de morte, tem uma pesquisa recente que foi feita nos Estados Unidos, mostrando que os algoritmos que automatizam decisão para transplante de órgãos, por exemplo, tendem a colocar o branco na frente do negro na fila para transplante de órgão, a despeito de quem precisa mais do transplante, eu sei que falar de transplante lembra um caso muito recente no Brasil, que a gente se perguntou, nossa, que rápido, como pôde, porque demora tanto, mas enfim, vai saber, e essa é a questão, vai saber como foi o cálculo, essa é a questão, a gente chama isso de opacidade, porque hoje os algoritmos definem o nosso score de crédito, definem se a gente vai estar na frente ou na fila, define quem vive e quem morre, mas não há uma abertura, porque as empresas alegam propriedade privada, intelectual, segredo industrial, não há uma transparência a respeito de quais foram os valores algoritmos, quando você tem um algoritmo, parece que ele fala sozinho, parece que aquilo é inteligente, parece que é um ser humano, mas aquilo é uma programação automatizada que tem o valor que alguém programou, mesmo que aquela programação possa se autoprogramar, ela é ponderada, ela é verificada, ela tem feedbacks de seres humanos, mas essa concentração impede que a gente saiba como se chegou a tal resultado, porque você não sabe, então isso marca, já estou ali com a plaquete cinco minutos, grandes problemas, porque eu, por exemplo, não fui de baiano, não pode ter nome sujo, que é igual roubar, então não tinha nome sujo, aí fui lá fazer um crediário de uma televisão no Carrefour, e aí, a TV Smart, tinha que baixar uma Netflix, essas coisas todas, aquela que ouve, aquela que fala, quase que naquele filme Her, Alex, enfim, não era dessa também não, gente, aí não tinha tanto dinheiro, mas fui lá fazer o crediário da TV, e aí eu recebo a notícia de que eu não vou poder fazer o crediário, porque, mas não tem o nome sujo, não, o senhor não tem o score de crédito, mas, o que é o score de crédito? Eu não sabia até então, não, a mulher também não sabia a atendente, a coitada era uma atendente que também não sabia, como se chegou a esse score de crédito, como se calcula? Talvez porque, para não ter o nome sujo, eu sempre comprava a vista, então também não tinha histórico de crédito, então não tinha score de crédito, mas eu estou supondo, porque o cálculo não é transparente, então você tem um cálculo que decide a minha vida, sem me consultar, estou falando do score de crédito, mas e se fosse a fila do transplante de órgão? E se fosse o banco, quando eu for pedir um Minha Casa Minha Vida, e hoje os bancos, você tem um score de crédito, que define se o seu juro vai ser 0,1 ou 0,3, como se definiu? Aí eu vou na farmácia lá bravo, comprar uma aspirina, porque eu fiquei com dor de cabeça, e a mulher fala, CPF? Não, não vou dar CPF, então vai ser 10 reais mais caro o seu remédio, se você não dar o CPF, eu não encontrei uma farmácia que não pede o CPF hoje, se você não dar o CPF, o remédio sai mais caro, se você dar o CPF, você tem até, dependendo da farmácia, até 70% de desconto, outras 30, que é a média. Ah, exato. Agora, com o meu CPF, é possível cruzar o meu histórico, agora você já tem a minha localização, você já tem a minha histórica no X-Video, quantos minutos eu fiquei assistindo no X-Video? Agora você tem também o meu histórico de compras, e aí você cruzando esses dados, você tem muito poder sobre mim, o que garante que essa informação não vai ser usada contra mim? O que garante que essa informação não vai ser usada para me privar direitos? O que garante quando eu for pagar um convênio e o convênio pergunta se tem doença pré-existente? Porque se tiver pré-existente, o valor vai lá para cima e você nem entra. Eu falo não. Ele fala, tem sim, porque você usa esse remédio aqui frequentemente, porque eu sei, porque os seus dados estão aí, a quem puder pagar. Então, resumindo, a gente está diante de algumas transformações que abrem novas possibilidades. É incrível poder pegar um Waze e chegar até aqui e acertar o caminho e ele calcular com uma margem de erro muito pequena o tempo que eu vou chegar e eu chegar. É incrível. São novas possibilidades que se abrem. É incrível poder pegar um Uber e poder pagar mais caro que o táxi enquanto consumidor. É incrível. Mas essas novas possibilidades, elas têm sido colocadas a serviço de uma concentração de poder, de uma concentração de valor. Por exemplo, há estudos suspeitando, a Uber não assumiu e ninguém sabe porque, ninguém não tem como saber que a Uber cobra mais caro quando você tem só 5% de bateria no seu celular. Porque a Uber não ganha só explorando o motorista. E aqui a gente poderia falar 10 dias só sobre a exploração da Uber com o motorista. Ela também ganha com os dados que ela coleta do usuário, do caminho que ele faz. Então, a gente está diante de novas possibilidades de exploração e que altera totalmente o jogo da luta de classes, das formas de resistência, das possibilidades de opressão, mas também das formas de exploração do trabalho. Porque agora eu posso gravar uma aula do professor e não só eu vou usar aquele vídeo repetidas vezes. Eu posso agora, com aquela aula, eu ter os traços do professor, o trejeito do professor, quase que o estereótipo do professor. E agora eu posso pedir para a inteligência artificial generativa criar um novo roteiro de aula a partir de palavras-chaves. E agora a própria inteligência artificial gerar, a partir de técnicas de deepfake, que foram aperfeiçoadas no mercado pornô, no X-Video. Tem uma sessão do X-Video para deepfake. É assustadora. Eu posso agora usar essas técnicas para gerar novas aulas. E aí eu não preciso da maior parte dos professores. Então, a nossa hipótese é que é possível influenciar nesse processo. Mas ou a gente discute seriamente os impactos desse processo, ou vai ser tarde demais para qualquer reação. Porque a perspectiva é que muitas, muitas, muitas vagas sejam, já estão sendo, mas sejam substituídas num período muito curto de tempo. E isso abre novas tretas para a gente pensar do ponto de vista econômico, mas também novas formas de controle. Porque se agora eles sabem tudo sobre mim, se a Google usa os meus dados para vender produto, por que não usar meus dados como a Câmara de Analítica fez? Por que não usar meus dados para poder me influenciar, me sugerir uma ideia, me sugerir um candidato na eleição? Por que não usar meus dados para poder me ameaçar, me chantagear? Por que não usar processos automáticos para ampliar formas de morte, como Israel faz na Palestina? Então, a gente está diante de novas possibilidades de exploração, de opressão, e a gente precisa discutir isso seriamente, porque, do contrário, vai ser tarde demais. Muito bem. Obrigada, professor Davidson. Isso é um muito importante fala. Inclusive, me lembrou agora um documentário, só um comentário rápido, privacidade hackeada. Não sei se todos assistiram, se os professores assistiram aqui, mas muito bom. Fala exatamente, Netflix. Fala exatamente sobre isso, sobre a capacidade eleitoral que existe dentro da busca e da obtenção de todos esses dados. Inclusive, foi feito isso na eleição do Trump, e principalmente sobre os desejos e os medos da população. E isso foi bem importante, me lembrou a partir de sua fala. Bom, então vamos agora passar para o professor Walter Lippold, também autor do livro, para a intervenção dele. 20 minutinhos também. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e todas. E queria dizer também que, para mim, é uma emoção estar com os autores que me influenciou a desenvolver esse estudo, que é o professor Amadeu, que num prefácio de um livro do Assange, quando o Google encontrou o Wikileaks, foi um dos textos que mudou a minha cabeça. São aqueles textos que realmente mudam. Então, esse texto foi um dos mais importantes para mim. E para mim estar aqui na mesa com o Amadeu, a professora Apuliana, com o Davidson novamente, que mais uma vez é emocionante, na verdade. Nós estamos vivendo um mundo que lembra muito aquela literatura cyberpunk dos anos 80. Eu sou dos anos 80, nasci em 80. E eu vi muito aquela cena punk e também essa influência dos filmes. Cyberpunk, as máquinas se revoltando, as máquinas tomando o poder, Robocop, Exterminador do Futuro, Blade Runner, que vem de um conto do Philip K. Dick, o filme do Ridley Scott. E toda essa discussão é interessante, mas ela leva também a um falso dilema. O dilema das redes, na verdade, nem é um dilema, para quem viu o documentário, que coloca o ser humano contra a máquina. Uma hostilidade, ser humano versus máquina. Quando, na verdade, o nosso livro, ele vai por outro caminho. Ele tenta desmistificar essa questão, colocando que as relações sociais, as relações de classe, de raça, de gênero, que se reproduzem nos vieses dos algoritmos, das máquinas. Então, essa paranoia que tem aí da IA tomando consciência, ou a singularidade, como é chamada, todo um medo, na verdade, não é o grande perigo. O perigo é outro. E é por isso que o livro tenta apontar um caminho um pouco diferente. E a máxima dessa literatura cyberpunk, na época, era low-life, high-tech. É um mundo onde a alta tecnologia, convive com a mais baixa condição de vida. É muito parecido com o que nós vivemos hoje. É verdade. O Matrix, todas essas questões que a ficção científica trouxe. Mas que, por outro lado, está lá no Neuromancer, o livro do William Gibson, que inaugurou a literatura cyberpunk. Essa questão, essa contradição, ela está muito presente hoje na sociedade. Porque há uma espécie de mito prometeico. Prometeus, titã, que roubou o fogo do Olimpo e doou o ser humano e tendo consequências gravíssimas para a sua vida. Foi acorrentado com correntes de Efésios no rochedo e punido por Zeus e por uma ave de rapina que comia seu fígado todos os dias. Então, seria o preço da tecnologia. Há um mito prometeico, é um mito burgueso, é um mito da burguesia revolucionária do século XVIII, de que o progresso em si redime a humanidade. E esse mito da tecnologia redimindo a humanidade, como redentora, ele está muito presente na educação. Eu sou professor há 23 anos, sala de aula. Já dei aula em todas as instâncias da educação brasileira. Comecei em 2001. Sou professor de EJA, já fiz formação de professores, trabalhei EAD, bastante também, ensino médio, ensino técnico. E eu acompanhei, ao longo desses 20 anos, toda essa, vamos chamar assim, EADNização da educação. E sabe que me chama muita atenção que tem um trecho do livro do Walter, do texto do Walter Benjamin chamado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que convido a todos a lerem, relerem, que é um texto que eu gosto muito, que ele está citando o Pirandello sobre o sentimento do ator do teatro quando ele começa a gravar filmes no cinema. O ator, ele sente o corpo esvaziado, ele está dissociado do seu som, no palco do teatro, a uma unicidade, a um aqui e agora, um Iket Nunc, como chamou o Benjamin. Mas, e eu como professor, eu senti um pouco isso nesse processo. Estar ali na sala de aula, olhando nos olhos dos alunos, conversando, a presença, e, ao mesmo tempo, estar gravando uma aula que vai ser montada, editada, isso é diferente. Então, esse processo todo, ele foi acompanhado por uma plataformização da educação e eles gostam de chamar de flexibilização, só que a gente sabe que flexibilidade significa precarização, uberização, plataformização, pejotização. Plataformas que não só esvaziam o sentido cognitivo e pedagógico que nós fomos formados, talvez por um novo tipo de cognição, que a gente não sabe muito bem ainda se ela é melhor ou pior, mas é diferente. e, principalmente, na precarização do docente. Cada vez mais, nós somos surpreendidos, por exemplo, por casos que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, de alunos descobrirem que estavam tendo aula com um professor já falecido e não tinha sido avisado para os alunos. O professor já tinha morrido, quer dizer, você morre, é que nem o Robocop, o Robocop morreu e volta à vida para trabalhar. E o professor parece que está nesse caminho. Então, a plataformização não só é a destruição dos direitos trabalhistas, a plataformização também é a captura de big data, big data. E a promessa é de que o aluno terá, digamos que, um feedback personalizável. Ele vai ser próprio daquele aluno, através dos erros e acertos na plataforma. Essas plataformas, elas fariam a extração desses dados, fariam o processamento desses dados, lembrando que a capacidade de processamento sempre é no norte. Mesmo quando você cria uma IA no Brasil, é necessário usar a AWS da Amazon, por exemplo, porque nós não temos capacidade para processar esses dados nesse sentido. Então, essa plataformização, ela vem acompanhada de todo esse processo que nós puxamos, fundamentamos nosso livro na obra da professora Terezinha Ferrari, Fabricalização da Cidade e a Ideologia da Circulação, e ela estava muito voltada à terceira fase da Revolução Industrial, e nós tentamos trazer esses pontos para a indústria 4.0. E tem tudo a ver com a educação, com a sala de aula, isso. E esse é o sentido do docente, da precarização do trabalho do docente. Uma fragmentação, também, que acaba levando exatamente de uma utopia a uma distopia. Por quê? Esse dispositivo que nós temos aqui, e eu que sou professor de História, sou da área da História, sou historiador, eu sempre fiquei pensando o que lembra isso aqui na História, essa manipulação, essa coisa de pegar na mão. Aí um autor, sabe aqueles autores que escrevem algo que você gostaria de escrever e não sabia traduzir? Um dia eu li um autor chamado Bill Shuham, até a gente faz um diálogo crítico com ele no livro, o livro Psicopolítica, e ele fala, nesse livro, que esse dispositivo lembra o Rosário, o Terço. É muito parecido, o tempo inteiro pegando na mão, manipulando, é um dispositivo móvel de internalização ideológica. E nós estamos sempre com ele na mão, ou se está carregando, não está no bolso, já dá um desespero, se está no conserto, a pessoa nem sabe o que fazer, parece que há uma semelhança nesse sentido. E, do lado dos alunos, dos estudantes, o uso dessas tecnologias no início da internet parecia um grande avanço no sentido do acesso à informação. E, realmente, nós bebemos muito e acreditamos muito na cibercultura como uma cultura livre, uma cultura de acesso democrático, a possibilidade de ter artigos, bibliotecas, filmes, músicas. Lembrando aí o Charles Fennin, quando criou o Napster, eu sou dessa época, do Jow Up, para baixar o MP3, demorava uma hora, já era uma grande revolução. O Charles Fennin vai lá e cria o Peer-to-Peer, usa o P2P para descentralizar os servidores e fazer essa verdadeira cooperação entre os usuários. E todo esse hackativismo dos anos 90, nós continuamos trazendo ele no livro com esperança nos clubes hackers, nos núcleos de tecnologia que surgem em movimentos sociais, por exemplo, o núcleo de tecnologia do MTST. Mas, ao mesmo tempo, como diz o Leonardo Foleto do Baixa Cultura, há uma ressaca da internet, de uma utopia a uma distopia. Aquela internet que nós acreditávamos que ia democratizar o acesso ao conhecimento, possibilitar unir as pessoas, ela se torna um pesadelo distópico de vigilantismo digital, vide as denúncias de Snowden sobre o projeto Prism. ela se torna não só dentro do vigilantismo digital, mas também se torna um aparato de dominação, de extração de dados, de dominação subjetiva, inclusive. Porque, cada vez mais, o smartphone, que era o grande inimigo do professor, eu lembro que tinha a caixinha famosa, não sei se vocês pegaram isso, dá teu celular aqui, vou botar na caixinha que não pode usar na aula. na pandemia, se torna o único dispositivo possível para ministrar nas aulas a mediação com o estudante. Mas, ao mesmo tempo que veio todo esse discurso da conectividade, das possibilidades de conexão, do EAD, que é interessante, o EAD, para quem não tem a possibilidade de frequentar uma pós-graduação, uma especialização, mora no interior, talvez não tenha, é interessante esse acesso. Mas o problema é que isso vai enxugando custos. antigamente, o proletário, o operário, o trabalhador, ia para a fábrica com a sua força de trabalho, não precisava entrar com os meios de produção. Agora, se você é um trabalhador em home office, um turker ou click worker, um micro trabalhador que trabalha para 14 empresas diferentes, no mesmo dia e nem lembra para quem trabalhou de manhã, tudo flexibilizado, sem nenhum direito. E o professor está no caminho do turker, está no caminho do click worker, está no caminho do microtrabalho. Cada vez mais o medo de ser substituído por uma IA, que já gera voz, gera rosto, vídeo, o controverso, a controverso a peça publicitária com a Maria Rita e com o deepfake feito da Volkswagen, feito da sua mãe, da Elis Regina, e essas possibilidades todas de substituição da mão de obra, da força de trabalho. O próprio Uber. O Uber, a maior reclamação do motorista é que ele tem que fazer a manutenção do carro, que ele tem que pagar a gasolina, quer dizer, ele entra agora com os meios de produção. Home office, você paga, o professor paga a internet, paga a energia elétrica, paga o aluguel da casa e cada vez mais nós somos convidados nessa fabricalização da cidade, que é o quê? É quando a fábrica sai do espaço fabril e toma a cidade, a cidade vira uma fábrica. As ruas da cidade viram esteiras da fábrica e todos os usuários são convidados a trabalhar também, muitas vezes em grande parte de graça. A gente sempre louvou muito essa coisa de agora eu vou lá e faço depósito, faço Pix, eu mesmo faço, mas você está trabalhando para o aplicativo. E como o Davidson falou agora há pouco, não é só nessa Uberização, nessa plataformização, não é só o trabalho em si, mas a captura de dados que são valiosos. No Uber, pergunta para os motoristas de Uber se eles sabem que é quilometragem morta. Eles não sabem, eles trabalham 12, 14, 16 horas por dia e cada vez que eu pergunto para eles isso, sabe o que é quilometragem morta? Não, é o momento que o motorista está andando sem passageiro, mas a Uber está capturando dados e vendendo esses dados. e ele não ganha nada por isso, nós não ganhamos nada por esses dados que são capturados, que são extraídos. Junto com essa plataformização vem uma ideologia do empreendedorismo, está ligada a uma outra ideologia que é a ideologia californiana, ela nasce com as big techs do Vale do Silício, startups, empreendedorismo, do it yourself, faça você mesmo, proatividade, coach, é o novo mantra do nosso sistema. Isso cada vez mais penetra nas redes, não só privadas como também públicas. Vigilantismo, instalação de aplicativos sem permissão dos usuários, estamos sabendo dessa situação, quer dizer, cada vez mais nós rumamos para essa plataformização e essa ideologia que acompanha a plataformização tem que ter muito cuidado com ela, porque ela bebe e coloniza e captura a pedagogia hacker, por exemplo, que é uma pedagogia que vai dizer o seguinte, o conhecimento é coletivo, a produção do conhecimento é coletivo e eu vejo que a pedagogia, não sei se podemos chamar de pedagogia corporativa, ela captura, esvazia certos elementos da pedagogia hacker e a torna muitas vezes beirando o coach ou até o coach em si. Então, a ideologia californiana surge no Vale do Silício, ela surge no Vale do Silício uma mistura, um amálgama muito bizarro entre liberalismo, tecno-utopia, tecno-utopia, o Morozov vai chamar de tecno-solucionismo, todas as soluções elas estão ligadas à tecnologia em si, como se fosse um deus ex-máquina que desce e redime a educação em si, quando na verdade a gente sabe que a tecnologia é uma ferramenta que tem que ser acionada e mediada pelo ser humano. Mesmo as automatizadas, as IAs, precisam de um machine learning inicial para depois desenvolver seu deep learning nas suas redes neurais artificiais. Então, tem que ter cuidado com essa ideologia. Eu sou muito entusiasta das metodologias ativas, mas eu também tenho certas críticas, por exemplo, a gamificação. A gamificação acompanha esse movimento. Hoje está tudo gamificado, a vida foi ludificada, você ganha emblema para tudo. Agora há pouco eu mostrei para o Davidson dois dias atrás que nós ganhamos um emblema no ResearchGate, que é uma plataforma de pesquisa. Nós ganhamos um emblema, uma medalha, porque mil pessoas leram o nosso artigo. Você está lendo no Kindle o nosso livro lá, comprou na Amazon e tal, seis pessoas sublinharam essa parte. Então, há toda uma captura de dados acompanhada de uma ludificação e gamificação. Vídeo e o próprio Uber ganha emblemas, ganha medalhas, tem sempre um jogo. O capitalismo hoje ele explora o lúdico, ele explora a comunicação, ele tem um poder inteligente, diz o Han, que consegue explorar até a liberdade. Eu estudo a Guerra da Argélia, os franceses lá no norte da África. Lá eles faziam muita lavagem cerebral com soro pentotal sódico, soro da verdade. Hoje não precisa mais. O que está escrito lá no Facebook? O que você está pensando agora? Você vai lá, aparentemente, voluntariamente, você coloca, não precisa tomar soro da verdade na veia, numa sessão de interrogatório ou tortura francesa nos anos 50 na Argélia. Então, isso é o mais importante para nós, percebermos que é um processo de precarização que é vendido como algo benevolente. No próprio livro que o professor Amadeu prefacia do Assange, o Assange fala isso, nós temos que quebrar essa visão que Google e as Big Techs, Gafan, Google, Alphabet, Amazon, o Meta, Facebook e a Microsoft, entre essas principais aí, que são potências benevolentes, não são. São corporações imperialistas ligadas ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. O Cohen e o Schmidt se encontraram em Bagdad destruído em 2008 para lançar uma frase que é o fim do que concluo a minha fala, dizendo o seguinte, a Google está para o século XXI como a Lockheed Martin está para o século XX, que era a empresa de tecnologia militar da Guerra Fria, propulsão a jato, bombas termonucleares, etc. Quer dizer, eles mesmos, os CEOs da Google, do Think Tank, da Google, Google Ideas, eles se viam como, e eles foram, eles se viam como participantes desse complexo industrial militar. Eles foram consultores da Fundação Bill Clinton e Melinda, eles foram consultores da USAID, investem na Rádio Friase, então, assim, as ligações da Google, só para dar um exemplo, da Google, da Alphabet com o imperialismo, são fortíssimas. E é assim que eu acabo a minha fala, o colonialismo digital, ele tem essa faceta de exploração de minérios, como o Davidson falou, lá no Lago Kivo, na fronteira Ruanda com o Congo, nós temos a extração de Coutão, Colombita e Tantalita, tem a ligação com o colonialismo de dados, com a exploração e extração de dados, e também tem a questão dos investimentos mesmo, quer dizer, as startups, os fundos capitalistas, venture capitalists de investimento que estão lá no Vale do Silício, tudo isso, e a palavra da moda é disrupção, tudo isso vai, certamente, possibilitar uma disrupção, como eles gostam de falar, no Norte, em detrimento do Sul Global. Então, nós professores, nós educadores, precisamos cada vez mais compreender esse fenômeno da plataformização, do colonialismo digital, e principalmente essa ofensiva ideológica do coach, do empreendedorismo, não é ser conta contra empreender, não é isso, é uma ideologia do empreendedorismo que coloca todos como MEI, uma pejotização total, quer dizer, todos nós somos empresários, CEOs, só que isso é uma ideologia, nós sabemos que há um limite para isso, em termos de capital. Então, nós temos que cada vez mais nos aprofundarmos nesse debate, na formação de professores, e por isso que é tão importante, eu acho tão importante nós estarmos aqui no sindicato. Quando nos chamaram para o sindicato, para o Simpro, e eu sou ligado ao Simpro lá no Grande do Sul, sou membro do Simpro, nós ficamos muito felizes com o convite, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, espero que nossa obra e nossa fala aqui possa instigar esse debate cada vez mais profundo sobre uberização, plataformização, sobre ideologia do empreendedorismo, ideologia californiana, que está batendo na porta da escola. E o papel do sindicato é exatamente esse, é proporcionar o debate, a formação sólida, teórica, mas também uma prática que transforme isso que nós criticamos. Obrigado. Obrigada, professor Walter, muito importante a sua fala também, a sua exposição. Agora passo aqui para o nosso debatedor, professor Sérgio Amadeu, por gentileza. Quero agradecer o convite, cumprimentar aqui o Faustino, Lipou de Apoliana, cumprimentar todas e todos do sindicato. Bom, para mim já foi uma honra poder escrever o prefácio desse livro e esse livro ele deixa claro que a questão da tecnologia é uma questão de dominação, é uma questão política. Por quê? Porque desde o título ele está falando de colonialismo. O colonialismo digital é um colonialismo, como lembrou aqui o Faustino e ele traz no livro, é um colonialismo que, se a gente se inspirar no Michael Quet, que é um sul-africano, ele é o domínio das infraestruturas das infraestruturas da digitalização, do digital, que vai do hardware, do software e das conexões. O colonialismo de dados, ele existe principalmente, não somente, por causa do colonialismo digital. Por quê? Porque no Brasil hoje, por incrível que pareça, nós não somos competitivos para armazenar dados aqui. Então, se você conversar com empresários, com governos, eles vão dizer que é mais barato hospedar os seus dados na Amazon, nas Big Techs e nos Estados Unidos, por exemplo, fora do Brasil, fora da nossa jurisdição. em outra nuvem, porque quando você fala nuvem no começo, você poderia pensar que os dados estivessem aí no, não sei aonde, pairando sobre nós. Não. A nuvem, em geral, é uma estrutura que você acessa remotamente com, em geral, de hiperscala, que eles falam, um data center, uma central de dados, um armazém de dados, que tem, em geral, ali, 500 mil máquinas, 300 mil máquinas, inclusive, hoje, já é um problema ambiental. No início do século XXI, nós dizíamos, nós estamos digitalizando, lembra disso? Vocês lembram disso? para evitar cortar árvores, para melhorar o meio ambiente, não lembra disso? A gente falava isso. E a digitalização, na verdade, não gera isso. O que gera isso é o modelo de negócios, é o modelo de negócios, o Lipode lembrou, das plataformas, que é baseado em dados. Então, o Facebook, ele precisa saber o que você, de fato, faz. Pô, mas você coleta dados da pessoa já há 20 anos, 10 anos, desde que tem o Facebook, e ele abriu uma conta. Não importa. Ele quer, a lógica deles, é saber mais sobre você. Então, o Facebook coleta esses dados, mas não entrega para o Google. O Google coleta esses dados, mas não entrega para o Microsoft. que não entrega para a Huawei, que não entrega para os... Então, eles estão coletando dados insistentemente, o tempo todo, de modo ubico até. Por isso que vocês lembram, corretamente, lembram no texto a questão do chamado capitalismo de vigilância. Apesar de vocês nomearem, no meu modo de ver, corretamente, porque isso é o processo de acumulação do capital. E a vigilância é um elemento que talvez não seja nem o mais importante do processo de acumulação. E o processo de acumulação transformou dados no produto de maior valor agregado hoje. Também tem uma polêmica sobre como classificar, mas eu vou, então, sair pela tangente, vou chamar de ativo de alto valor. Por que é? É um ativo de alto valor. Então, eles estão coletando dados e estão controlando os dados. E esses dados é o que fez uma empresa como o Google valer mais de dois trilhões de dólares. O que ela vende para nós aqui? Ela vende o quê? Ela dá interfaces de graça, serviços de graça para a gente ficar usando o tempo todo e entregando mais dados. Aí ele descobre um belo dia mais um dado sobre Sérgio Amadeu. Sérgio Amadeu é corintiano. Mais um dado. Mais um elemento no seu banco de dados. E assim vai. E assim vai. E eles, portanto, acumulam a possibilidade, a possibilidade de modular o conhecimento, modular a nossa atenção. Porque você pode dizer assim, o Google, quem faz o conteúdo? quem usa? Quem faz o conteúdo do YouTube? Quem faz o conteúdo do Facebook? Do TikTok? Quem faz o conteúdo do Instagram? Quem usa? Aí você pode apreciadamente tirar a conclusão de que eles, essas plataformas são neutras, não interferem em nada. Mas não, elas interferem. Elas controlam a frequência que você vai ver um conteúdo. Elas controlam se você vai ver ou não vai ver um conteúdo. Elas modulam o seu comportamento. E elas modulam e essa modulação é diferente no norte e no sul. A extração de dados, o resultado é diferente do norte e do sul. Norte no sentido geopolítico. Por quê? Porque eles estão acumulando dados, acumulando infraestruturas e estão controlando, por exemplo, a inteligência artificial. Eu não vou me alongar muito, mas eu vou dizer o seguinte, o nome inteligência artificial é uma marca fantasia. A própria criação, eu gostaria que vocês observassem a conferência nos anos 50 do século 20, que criou o termo inteligência artificial, um dos seus criadores, ele queria fugir da pressão que poderia ter uma pessoa como o Norbert Wiener, que era o grande cara da cibernética e que era um cara que eles não queriam que participasse daquele controle de pesquisa. Então, vamos combinar aqui, é uma luta interdepartamental, aí eles colocam um termo e esse termo pega, esse termo pega, e aí todo mundo fala, e aí esse termo se coaduna com o temor, e o temor é bom, o temor, olha, está vindo aí algo que nós não conseguimos controlar. Então, na verdade, o que nós estamos falando é o seguinte, existem várias abordagens de inteligência artificial, várias abordagens. Uma das abordagens que acreditava que a inteligência de máquina bastaria reproduzir a lógica e o raciocínio, bastaria reproduzir procedimentos lógicos, chama inteligência simbólica. Inteligência artificial simbólica, ela ainda é usada, mas ela tem muitos limites, porque descobriu-se que a inteligência não é simplesmente lógica. Não basta acumular os dados e aplicar lógicas sobre a inteligência. E o paradigma, para resumir, que a gente está usando mais hoje, é o chamado conexionista, que tenta reproduzir o cérebro, transformando informações em coisas simples e fazendo conexões com valores, como vocês bem abordaram aqui, valorando um peso, aquilo vale dois, aquilo vale quatro, e na verdade matematizando tudo. Então, na verdade, extraindo padrões de dados. O que nós temos hoje, chamamos de inteligência artificial, inclusive o GPT, é extração de padrões e classificação, ou seja, estatística com alto poder computacional. E esse alto poder computacional, nós não temos aqui. Nós não conseguimos criar um modelo de linguagem daquele jeito. A gente pode pegar um modelo pronto. E qual é o papel do Brasil nisso que, nesse processo de colonialismo digital, nessa nova, o termo que muito bem empregado, nessa nova divisão internacional do trabalho. O nosso papel é entregar dados e também entregar APPs. Então, você pode olhar, a gente desenvolve coisas para esses grandes, vamos chamar assim, organizadores da chamada machine learning, tip learning, redes neurais. Então, a gente tem um monte de startup usando as infraestruturas deles e desenvolvendo coisas no ecossistema deles. E melhorando o ecossistema deles. E, também, enquanto grandes usuários, depois, a gente entrega os dados para eles. Então, nós entramos como, talvez, grandes consumidores e produtores de elementos menores na cadeia de valor do capital baseado em dados. É isso que nós estamos fazendo e por isso que o texto que o Faustino nos traz com o Lipold sobre o colonialismo digital é vital para ser discutido em todos os lugares. E a resistência a isso também. Porque isso não está perdido. Você fala, por que não está perdido? Porque nós temos um governo que pode ouvir que essa disputa é uma disputa tecnopolítica. Que pode descobrir que, hoje, o maior poder econômico e político não vem da beleza dos olhos ou da cor da pele dos norte-americanos ou chineses vem de política. Vem de interferência do Estado para organizar tecnologias. E para quem acha que os Estados Unidos, o Estado americano, não organiza a tecnologia, eu queria dizer que quem acha isso está iludido. Porque ele organiza. A começar do semicondutor. Quando foram patentear o chip, o governo americano falou, não pode, espera um pouco. e não deixou. Ele queria que outros players americanos dominassem aquela tecnologia. Ele faz desde isso até dizer o seguinte para o TikTok. Vem cá, vocês vão ter que vender sua participação acionária aqui nos Estados Unidos. Porque essa empresa tem que ser nossa. Isso aqui no Brasil, a revista Veja estamparia na primeira casa. Intromissão autoritária. Mas nos Estados Unidos é a defesa da liberdade e dos valores ocidentais. Não é uma maravilha? Então, na verdade, a disputa hoje tecnológica é uma disputa que faz com que o carro zero, a classe média alta no Brasil, nossa, estou esperando seis meses para pegar meu carro zero. Vocês nunca ouviram isso? Ainda bem, mas eu já ouvi. Aí, o que que acontece? Sabe o que que acontece? Por que que eles não pegam o carro zero? Sabe por quê? Mas não tem peça? Não, não tem chip. Porque tem uma guerra do semicondutor para bloquear a China. Tem uma guerra, uma guerra sobre semicondutores. Então, a tecnologia, ela está vivendo um momento que acompanha as tensões geopolíticas. Eu peço atenção de vocês. O governo brasileiro, ele não pode continuar fazendo que nem o governo Bolsonaro, que entrega os dados dos servidores públicos federais para a Amazon. Eu queria entender se o governo americano deixaria hospedar dados dos servidores civis e militares e os seus pensionistas em outro país. Eu queria entender, na China, por exemplo. Eu queria entender se ele deixa os dados do Enem ser rodados lá na Califórnia e que, por uma empresa que se chama Microsoft, que tem um contrato. Aí você acredita no contrato. Eu não acredito. Eu acredito em jurisdição, eu acredito em luta política para fazer valer a jurisdição, eu não acredito, inclusive... Bom, é só você ver as leis que dizem que todo mundo é igual no Brasil. Vai ser negro na periferia de São Paulo e vê se está todo mundo igual. Você tem que lutar para fazer valer a lei. E, na verdade, quando você tira os dados daqui, você perde a soberania de dados. Ou seja, o direito de dizer eu não quero que cruze esses dados. Que cruzamento eles estão fazendo hoje dos nossos dados? Alguém sabe? Ninguém sabe e sabe por quê? Eu, como pesquisador, se eu for fazer uma entrevista, um conjunto de pesquisas, eu tenho que submeter a comissão de ética. Eu tenho que submeter a comissão de ética, porque não é assim. Porque eu posso estar extraindo dados sensíveis das pessoas. Agora, eu queria saber o seguinte, qual a comissão de ética externa tem o Facebook, o Google? E que tipo de cruzamento eles estão fazendo com os dados que eles coletam dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Daqueles que um dia vão procurar um emprego e vão falar, gozado, não aceitaram o meu currículo? Vão ver como que funciona o machine learning para a seleção de currículos? Eles fazem probabilidades, eles pegam dados. Então, na verdade, nós precisamos de infraestruturas de tratamento digital no Brasil. Você fala, mas é muito caro. Então, não precisa fazer tudo de uma vez, mas cadê o começo? Cadê o início das possibilidades de desenvolvimento tecnológico soberano? Aí você fala, não vale a pena, porque manda a doutrina neoliberal que o Estado não desenvolva nada. Certo? Não é correto desenvolver nada. Então, se você comungar a doutrina neoliberal, então, eu queria dizer que aí sim se preocupe, porque nós perdemos. Se o Estado fizer as infraestruturas a começar das universidades, a começar dos arranjos produtivos e essas infraestruturas tiverem dados aqui sobre a nossa legislação, controle ético dos nossos organizadores, da nossa lei, sabe o que vai acontecer? Nós vamos conseguir treinar modelos. Aí você fala, não, não vamos. Calma, gente. A gente tem o maior laboratório de física teórica abaixo da linha do Equador, na Unicamp, que custou um bilhão e meio. Física teórica. Por que a gente não pode gastar três bilhões para construir uma infraestrutura de tratamento de dados, de inteligência artificial aqui? Por que que não? Eu queria saber por que que não. Você fala, ah, porque a gente não tem cabeça. A gente não tem gente. Será que é verdade? Eu estava em um debate, eu acho que você estava em um debate, você deve se lembrar que tinha um cara do Google que falou, ah, nós temos uma filial, inclusive em Belo Horizonte. Eu falei, mas alto lá. Vocês não têm uma filial. Vocês compraram uma empresa da UFMG que desenvolveu o sistema de busca avançada do Google. E aí vocês dizem que estão fazendo uma benevolência. nós temos, não estamos no top de pesquisa, porque nós somos sucateados. Mas nós, em qualquer cinco, dez anos, a gente vira top de várias áreas. Então, eu queria terminar dizendo, nós temos condições para defender, se defender com a crítica hacker-fanoniana desse entreguismo e desse colonialismo. e nós temos como aplicar políticas soberanas. Mas, para isso, é preciso ter a crítica. Se você não acha que tem um problema, você não vai correr atrás da solução. Se você acha que está tudo bem, não vai rolar nada. Não está tudo bem. E aí eu termino. Sua voz, sua voz, quando você fala no celular, ela não é uma voz que sai... Você lembra daquela latinha quando a gente é criança que põe um barbante e fala aqui, ela vai por analogia vibrando e chega no outro e ela... Ela, na verdade, não é desfeita. Ela vai vibrando. É a técnica do disco. Porque o som, ele é vibração, ele é físico. O som precisa de... Tanto é que se não tiver... Se tiver vácuo, você não ouve nada. Mas, quando você fala no teu aparelho celular, a sua voz é convertida em dígito, em 0 e 1. e é enviada pela conexão, pela velocidade da luz e é recomposta no celular por um software, um outro, e que reproduz a sua voz. Só que ela não é por analogia. É por conversão digital. Bom, gente, aí você pega e treina um modelo de inteligência de máquina, certo? Treina. para pegar esses dígitos e fazer outra coisa, como eles já disseram. Aí você fala como se fosse aquela voz. Isso não é mágica, isso não é inteligência, isso é extrair padrão da sua voz. O ChatGPT3, ele vai até 2021. Ele foi treinado com 490 bilhões de tokens. O que é isso? Pode ser um texto inteiro ou pode ser parte de um texto ou uma frase. Mas ele foi treinado. A palavra treinar é a palavra que se usa em computação. Treinar. Eu pego dados, treino um algoritmo numa arquitetura, que, aliás, o GPT, o T é de Transformer, que quem criou foi o Google, e essa arquitetura, ele treina, extrai padrões, só que sai tudo errado. Só que sai tudo louco. Aí sabe o que é? Tem alucinação estatística, que é o termo que a gente usa. Sabe o que eles fazem? Eles pegam um monte de humanos de vários níveis, engenheiros e os precarizados ganhando centos de dólar na Nigéria ou na Índia ou na... Aí o que esses caras fazem? Eles fazem a correção dos parâmetros. Sabe o que é parâmetro? É você estruturar como você deve responder como humano, dando um peso. Vocês já viram, para concluir mesmo a biometria facial, como é que é? Vocês já viram? Você mede a distância do nariz, aqui da orelha, do rosto e tal. Essa vetorialização que deu certo para reconhecimento facial, os modelos de linguagem natural, que para mim, como sociólogo, para eu, um sociólogo é uma agressão, o pessoal da computação chama modelo de linguagem natural. Não existe linguagem natural, a linguagem é cultural, mas tudo bem, eles chamam, eu não vou brigar, agora. Mas, agora, aí o que eles fazem? Eles pegam, eles pegaram esse modelo, gente, de vetores, e aplicaram para texto. E eis, a grande inteligência do GPT. Não, continua sendo, de quem criou, continua sendo, porque assim, a palavra casa é perto de apartamento. quanto? X, tem um vetor, tem uma medida, e é longe da palavra elefante. E aí, ele funciona isso com alto poder computacional, ele é um papagaio, ele não sabe o que ele está falando, mas ele é rápido, ele tem a vetoralização, e ele vai atrapalhar a educação? Vai, vai, porque o capital, não porque ele é genial, é porque o capital vai querer, e já há algum tempo quer, mecanizar a razão, mecanizar os processos, para poder tirar o trabalhador e poder se reproduzir sem o trabalhador. Sem o trabalhador, fica mais barato. É o que eles vão querer fazer. Aí, tem como resistir a isso? Tem como resistir a isso. Tem como usar a inteligência de máquina para o benefício das pessoas pobres ou do trabalho? Tem, tem, mas nós precisamos criar essas soluções, porque elas não estão criadas. O mercado só cria elementos para eficiência, reduzir custos, tirar trabalho e colocar mais concentração de capital. Se nós não fizermos também modelos alternativos, e essa é a minha defesa, a gente vai também perder essa parada. muito obrigado e parabéns por esse trabalho genial. Muito obrigado, professor Sérgio, brilhante exposição. Agora, professora Poliana, debatedora, por favor. Gente, boa noite a todas e todos. A gente está meio chocado com tudo isso. É uma alegria estar aqui, conhecer os autores. Sérgio já é um companheiro de longa data e dos hack centros, de quando a gente fazia telecentro e oficinas em comunidades, ensinava Linux. E aí, eu queria pegar um gancho que é assim, a gente está meio assustado, mas se a gente voltar para o professor, aqui eu, Arbex, a gente é PUC, o que a gente usa? Tudo da Microsoft. Ela oferece o Teams, ela oferece o espaço na nuvem, eu nem preciso ter um HD muito importante, poderoso, põe tudo lá. Os alunos, as aulas, a biblioteca, não tinha como digitalizar, ela digitaliza tudo. A Amazon quer digitalizar bibliotecas públicas, a Amazon tem proposta de digitalizar uma Mário de Andrade. Qual que é o intuito do Bezos, que além de ter a Alexa, além de ter a Amazon, além de comprar o Washington Post, está pensando em digitalizar uma biblioteca pública na cidade de São Paulo? Qual seria o interesse? Qual seria o interesse de você renovar a sua conta da Claro? Ontem meu pai, 83 anos, falou, não, fui na Claro mudar meu celular e me deram uma Alexa. Falei, pai, mas vai fazer o que com isso? Não, estão dando. Claro, está dando. Qual que é o intuito? Então, assim, a educação, na pandemia, a gente estava suscetível, a gente estava, quem conseguiu ficar em casa, porque muita gente não ficou em casa, não teve essa possibilidade, mas quem ficou? E os professores. A gente deu conta da eletricidade, do próprio computador, os gestores, essa palavra também me arrepia, os gestores que falavam que o professor precisava aprender a fazer live, saber se iluminar, a pessoa sombrinha, fazer uma coisa bacana, porque, afinal de contas, como que vai abrir aquela câmera escura? e todas, já saiu um levantamento, todas as universidades, os centros universitários, as EJAS brasileiras, entregaram para o Zoom, para o Google Meet, para o Teams, entregaram, então, assim, nunca essas big techs faturaram tanto quanto com a educação na pandemia, porque o Bill Gates está preocupado, do mesmo jeito que ele é o detentor da Open Eye, que é a dona do chat GPT, ele também investe em carne sintética, do mesmo jeito que o Musk investe lá o seu dinheiro em foguetes, do mesmo jeito que o Bezos foi benevolente e comprou um jornal como o Washington Post. Então, na verdade, eles estão interessados e eu também ando, vou me apresentar porque o que eu ando pesquisando desde 2016, eu pesquiso desinformação, sou jornalista, professora e pesquiso desinformação, faço parte lá da Rede Nacional de Combate à Desinformação, mediei o Elinão e todas essas... E eu ando pesquisando uma educação descolonizadora antirracista no combate à desinformação, porque a desinformação, como disse o Bielo Russo que teve aqui semana passada, ele fala que a indústria da desinformação caminha com esse colonialismo, ela faz parte, é uma indústria, a extrema direita é uma indústria também do norte global, se a gente pensar, é uma indústria da branquitude, porque todos são homens brancos, pode olhar, se você fizer, os nossos alunos aqui de jornalismo, um stalkear, quem é o perfil do Bezos e a história da família, família Musk, a família do Bill Gates, mesmo Steve Jobs, que a minha geração que cobria tecnologia, a gente romantizava, eram os hippies da Califórnia, se você for pesquisar, todos brancos, todos de alta classe, todos de uma hierarquia, todos saíram ou de Berkeley ou de Harvard ou de... e todos ligados a alguma coisa governamental. Os documentários do Michael Moore já mostravam isso lá atrás. Então, assim, o que o Davidson falou quando teve a greve de Hollywood, eu falei, bom, os professores vão parar no Brasil, vão parar no Peru, a Globo, os funcionários da Globo vão parar, vão perceber o que está acontecendo em Hollywood e vão parar. Não, o que a mídia, o que o brasileiro ficou discutindo? O comercial de mau gosto, porque Belchior e Elisa eu acho que estão lá se revirando no túmulo, aquele comercial de mau gosto. Por quê? O storytelling, o marketing, caminha com o empreendedorismo, caminha com a branquitude e caminha com a desinformação. É o mesmo, é como se fosse um clube de escoteiros, todos estão juntos e a gente não percebe que é manipulado. Então, assim, quando eu comecei a perceber que se você mapear, tem um outro mestrando, a gente foi para a UF, no Alcar, no encontro de mídia, história, a gente tem um mestrando meu mapeando os ataques do 8 de janeiro e os grupos lá, Festa da Selma, os grupos secretos que organizaram os ataques golpistas. Tudo organizado, vídeos ao vivo. As pessoas ficaram focadas para discutir a Jovem Pan, tem que discutir mesmo. Mas, assim, outros e outros milhares de canais transmitindo ao vivo. E por que não tiraram do ar? Porque desmonetiza. E por que não tem força a regulação que a gente tanto batalha? Seja da IA, que tem o projeto que está lá esquecido, seja a PL das fake news. Por que não consegue? Por que o lobby das big techs é mais forte do que o agronegócio em Brasília? Porque a gente entregou os dados. Você não consegue. Como que você vai, uma universidade, vai falar assim, não trabalho mais com a Microsoft, a gente não dá nem mais aula. Como que uma fé, a USP, como que faz? Nossa, faz tudo no MIT. Usa tudo. Como que você fala, agora não brinco mais. Agora eu vou tirar do ar. Se a gente acompanhar a militância da regulação, o que as big techs fizeram naquela semana do Dino, da votação, a barbaridade de distribuir desinformação, fake news, e assim, então você tem que usar o judiciário para tirar do ar uma coisa que a gente entrega. Eu queria ler um trechinho que o livro é maravilhoso, gente, já li tudo, já estou adotando em aula, mas vocês falam aqui, num textinho, vocês falam assim, vou ler literal porque eu achei demais. Aí há desafio às noções comuns de inteligência. Então, é bem um pouco o que o Sérgio falou. Enquanto algoritmos imprevisíveis constroem redações, fórmulas matemáticas ou obras de arte a partir de poucos dados de entrada, porque é isso que a gente fica seduzido. E eu vejo colegas, professores, inclusive jornalistas, jornalismo é o outro que vai ser engolido rapidamente. se a gente pensar a home dual já é toda feita. Se você, participei de um debate lá no NICBR, a diretora do BuzzFeed falou que o BuzzFeed já automatizou tudo com o chat GPT. E aí a gente não tem fonte, porque é o que o Sérgio falou, eles embaralham tudo. Embaralham o quê? Esses 25 anos de web que a gente acreditou. Era a inteligência lá, a coletiva feliz do Levi, era a cibercultura, misturado com um pouco de quem veio, eu fui a terceira mulher do BBS da Mandique, quem começou lá atrás, a gente era cyberpunk, passava noites conversando lá com o chatbot da Elisa. O que é isso? Eles continuaram varrendo tudo e precarizando tudo, só que mudou o discurso. Então, o que os autores vão falar é que assim, enquanto parece que a entrada é pouca de dados, nós, humanos, vamos transferindo, achei sensacional essa parte, na página 110, as chaves da casa, as senhas dos investimentos, as lembranças visuais do filho caçula e até a nossa agenda de trabalho. Então, a gente entrega voluntariamente tudo. O professor fala assim, nossa, estou usando o chat GPT e meu aluno não sabia fazer uma legenda, ele nunca soube quem era feline, agora ele pergunta para o chat GPT. Então, você entrega o que você poderia explicar do que é o cineasta italiano para uma máquina que, na verdade, vai engolir você também. O Penai acabou de lançar um manual para o professor, não sei se vocês viram, então, imagine, você já pode dar aula usando aquilo. O Teams, quem usa Teams? A gente que usa Teams, o Teams já está desenvolvendo uma persona, tipo uma Magalu, da vida. para que a gente vai ter o Arbex, eu? Entendeu? Já padroniza. Outra coisa, para que sempre uma mulher? Por que a voz feminina no ex, em todo, é mulher? Porque é mais acolhedor? Não, porque a psicologia cognitiva estudou isso, é maternal, as pessoas se sentem mais acolhidas. Então, assim, se você vai fazer o Persona, vai fazer o William Bonner, vai fazer a Renata, claro que vai ser primeiro a Renata, as pessoas gostam mais. E aí, a gente está entregando, a gente, quando faz essas aulas assíncronas, quando fazem aqueles convites, monte a aula por três anos, não precisa nem aparecer, vem aqui no nosso estúdio. Você está entregando o que depois não precisa você mesmo. Então, a gente está entregando a força de trabalho para cinco empresas, basicamente, tem as menorzinhas lá, mas cinco, basicamente, que são de homens brancos da Califórnia e que querem dominar o mundo, porque eles têm a conta, a senha, a chave da caixa preta. A gente nunca chega, a gente pede a batalha da desinformação, a gente vai lá de checador, consegue um botão para denunciar, consegue, mas eles demoram, oito de janeiro, eles demoraram dez dias para se mexer, demora, e tem que, ministro, tirar do ar, e tem que chamar na sede do governo, e aí eles enrolam. Então, a gente está entregando, a gente não percebe, e tem uma coisa que eu acho que o livro e o colonialismo é mais cruel, como eu posso colocar isso, não que não tenha sido toda a escravidão, mas a velocidade desse colonialismo agora, que ele parece fofo, ele parece bacana, então, assim, quando as pessoas usam os filtros do Instagram que vai embranquecendo todo mundo, todo mundo vai ficando branco, todo mundo vai ficando rosado, todo mundo vai ficando magro, todo mundo vai ficando com o mesmo perfil, e é um jeito, né, de você falar, nossa, ele está te ajudando, né, você estava ali na praia, meio gordo, ele já te emagreceu, mas você não percebe que essa desinformação alimenta, e eles vão padronizando o mundo europeu. Então, do mesmo jeito que lá atrás, a gente tinha os eugenistas, lá atrás, a gente teve as pessoas que queriam clarear, o meu avô, que veio no navio da Itália para construir estrada de ferro sem saber, veio com a minha avó para clarear a população, né, porque não podia ter uma população depois da, da, fim da escravidão, um país majoritariamente negro, vamos trazer os italianos, portugueses, japoneses para dar um jeito aqui. Com o discurso de apaziguamento do país do futebol, do país do carnaval, eles vão falar, puxa, mas isso é antigo, o que que piorou? Piorou muito, porque a velocidade, a padronização, é uma padronização de um grupinho, né, ali, em volta de São Francisco, que domina. Então, assim, o que que a gente pode fazer? Talvez a primeira coisa, como professor e como cidadão, é a gente pensar que estamos ameaçados mesmo. Né, se a gente ficar achando desbundado, porque os que estão com medo da I.A., ela pensa, ela é humana, uma coisa meio infantil, meio, né, conversa tipo, né, eu gosto do Kubrick, mas é uma coisa meio infantil. Outro dia eu falei, nossa, até a Barbie foi melhor, até o filme da Barbie, né, no começo lá com a discussão, né, das bonecas em vez do macaco, foi um pouco mais... Então, a gente fica discutindo, não, mas peraí, eu chorei, porque é Elis, porque agora vai ser a Rita Lee, porque agora, pô, uma carta na música. Só que esses ícones, né, ainda negociam, a família ganha, negocia. O professor, o repórter, o motorista do ônibus, do carro, o pai de família, esse vai ser engolido sem negociação. Esse não vai nem ter alguém ganhando uma verbinha. Esse vai ser engolido mesmo, é o professor lá que já tinha morrido e continua, e continua dando a aula. Então, assim, eu acho que a gente, os sindicatos, também fico muito feliz de estar num sindicato, acho que a gente tem que retomar, né, uma coisa que eu, até outro dia, estava revendo o mestrado do Boulos, e ele fala, quando ele falava a importância das comunidades, as pessoas foram ficando sozinhas, e essas plataformas fazem você cada vez ficar mais sozinho. Você não liga para ninguém, no aniversário, porque quem te lembra é o Facebook, você já manda ali, o filho já acha mais fácil falar pelo WhatsApp, e aí já, as pessoas foram perdendo os sindicatos, o encontro, a praça, e elas foram entregando tudo para essas plataformas. Eu vou deixar, não sei, tenho cinco minutos, tem uma série, adoro séries, né, é uma série que foi o Zizek que comentou, e eu falei, poxa, o Zizek comentando, eu vou atrás, chama Soul de Virgem, está na Prime Video, que é a história do Kuti, que é um negro de 19 anos, tem quatro metros de altura, na Califórnia, só que é Oakland, é o lado pobre onde tem a ponte, igual a vermelha, só que branca, é o lado, para o lado de lá, que eles não gostam muito, e os tios cuidam, passam a vida protegendo ele, ele fica, eles vão aumentando o telhado da casa, para ninguém ver que ele é um gigante, e ele só fica assistindo séries, cartoons, ele não vê noticiário, ele só vê um desenho animado, e aí ele cresce, ele vai para o mundo achando que todo mundo é bom, que todo mundo, é um pouco a Barbie, o Zizek fez essa coluna, porque é a Barbie de quatro metros de altura, só que o diretor, ele fala, eu fiz questão de colocar um garoto negro na Califórnia, pobre, porque ele é pobre, porque daí ele vai ser, ele vai sofrer tudo que um garoto negro sofre, e ele ainda tem quatro metros, ele ainda virou um fantoche daquela sociedade, então assim, vale a pena, o que o, quer ver, tem uma frase que ele disse para o Wired, que eu achei demais, o diretor, como chama o diretor, peraí que eu vou falar, ele chama, aqui, Boots Hiller, está na Prime Video, e ele fala assim, chama Soul de Virgem, que é o signo do menino, e ele fala assim, o diretor, sou atraído por grandes contradições, as contradições do capitalismo, como ele funciona, vão ecoar em quase tudo o que fizermos, e aí ele cita também, esse diretor, é o Bill Churran, e fala que, na verdade, essa geração, que nasceu depois de 2004, 2005, que já foi moldada pelo digital, mas que tem esse consumo, fica deprimido se ninguém tem o like, fica deprimido, porque ninguém vai partir o metrô Santa Cruz, todo mundo se segue, está no terminal 3 Guarulhos, partindo para feriado em Roma, e aí vai ficando, então, esse jovem, ele é depressivo, porque ele fala, não, mas tudo que eu vejo nas redes sociais, o mundo que eu acompanho dentro do quarto, é outro, então, vale a pena a gente assistir, e eu acho que o colonialismo digital que vocês trazem, no fundo também, eu acho que é uma reflexão da branquitude, no sentido de que, esse colonialismo impõe as mesmas, quando você tem lá, o Penha, isso, já estou terminando, que terceirizou para uma empresa que se chama Sama, no Quênia, que a revista Time denunciou, pagando um dólar ao dia para essas pessoas ficarem vendo padrões de conteúdo e tagueando, então, assim, é o análogo à escravidão que a gente vê no mercado da moda, e, assim, o risco da gente, professor, ser essa massa de manobra rapidamente, o que me assusta muito, é que, enquanto a mídia e todo mundo fica fantasiando com os robozinhos, a previsão é que, assim, são em três anos, não é que a gente vai ver ser substituído por uma persona, um professor ser substituído, daqui, ah, daqui 20 anos, um colega pode falar, poxa, me aposentei, já passei, não vai ser rápido, os influenciadores já estão sendo substituídos, por que as marcas vão pagar o influenciador humano que envelhece, tem depressão, separa, briga, se ela cria uma persona que não reclama, já tem na China apresentando telejornal, as marcas, KFC já tem apresentando, a Renner tem a Renata, a outra tem da Vaianas, só para citar algumas, então, assim, a gente está entregando muito rapidamente, sem nenhuma reflexão, e acho que a desinformação, ela é esse parasita que permeia, porque ela aproveita que a gente está suscetível, sozinho, e ela ainda cria contextos, muda eleição, manipula, então, assim, eles têm um poder de titãs na mão, e depois criam essas narrativas, ah, Zuckerberg vai lutar com o Musk, eu sempre acho que o Zuckerberg já não é mais humano, que ele já virou uma persona, só para a gente ficar um pouco mais leve, obrigado, gente. Obrigada, professora Poliana, muito importante também a intervenção, acho que são vários pensamentos aqui que todos tiveram, muito boas as afirmações, as questões colocadas aqui por todos, obrigado pela participação, me lembrou um pouco, só como um adendo, uma questão da inclusão excludente, que parece que a gente se sente incluído, mas na verdade estamos nos excluindo, exatamente, a gente se exclui do almoço em família, a gente se exclui da reunião, a gente se exclui do olho no olho, a gente se exclui da presença, a gente se exclui de vários momentos, como esse, inclusive, porque estamos lá na rede social achando que estamos dialogando com todo mundo enquanto ninguém fala com ninguém, efetivamente, isso é bem interessante, tantas outras questões que a gente poderia pensar, e o uso da política também, como bem colocado pelo professor Sérgio, bem importante. Bom, agora a gente vai abrir para, acho que três perguntas, cinco, cinco perguntas da plateia, três minutos para cada pergunta, tá bom? Por gentileza, quem quiser falar, quiser perguntar, depois a gente volta para os convidados. Boa noite a todos e todas, eu sou a Sandra, eu sou diretora aqui do Simpro também, professora de História e Sociologia, e eu teria um milhão de perguntas para fazer, né, mas não é possível, eu vou ter que selecionar uma. E aí, quando vocês falam em resistência, né, que é importante para reverter esse quadro, eu pensei em alguns movimentos que estão ocorrendo na África, de o que a mídia ocidental chama de golpe de Estado, né, para criar o estereótipo de movimentos autoritários, que na verdade são movimentos nacionalistas que tentam romper com esse colonialismo, né, principalmente europeu. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, se isso é o início de uma resistência, né? Obrigada. Mais alguém? Tudo bem? Em relação ao que vocês comentaram, principalmente dos professores, essa questão, essa briga dos professores com esse futuro de Big Tech e inteligência artificial. Eu quero saber a opinião de vocês sobre, por exemplo, quais cursos que serão atingidos os primeiros no mundo de curso superior, ensino superior. Ou seria só de perguntar sobre isso? Ah, é. Arthur Marcel, desculpa, esqueci. Mais alguém, pessoal? Mais alguma questão? Comentário? Boa noite. Primeiro, agradecer as falas, né, sempre importante ouvir o debate, muito prazer. Meu nome é Iberê, também sou diretor aqui do sindicato. É muito bom sempre ouvir as falas, acompanho o trabalho do Sérgio Amadeu já tem algum tempo, e acho que o debate que vocês estão trazendo, sem dúvida, é uma contribuição muito rica. e fiquei pensando muito enquanto vocês estavam falando, principalmente se, na verdade, esse colonialismo digital, até que ponto ele se desvincula da própria ideologia neoliberal, né? Eu acho que é um pouco aquela pergunta, ovo ou galinha, no fundo, o que é filho do quê? Mas eu, pelo menos, leio que é uma continuidade de um mesmo processo. Eu queria que, se há nessa conexão, como é que ela acontece? Estou pensando até na formalidade do neoliberalismo mesmo, lá em Monsanto Pelerin, os valores éticos que eles foram colocar lá, e como é que eles, então, vão aparecer nesse colonialismo, né? Como é que esses... Porque o grande salto é essa questão ética, né? E é o ponto que acabou perpassando tudo. O problema não é... Tem uma cena daquela animação American Dead, que eu não sei se todo mundo já viu, que eu acho... Claro, os autores têm toda a intencionalidade ali com aquela cena, né? A filha está questionando o porte de arma, o pai, que é um militar, põe a arma em cima da mesa e fala, arma, mate, e nada acontece. E aí ele fala, olha, não são as armas que matam, são as pessoas que matam pessoas e não as armas. É um pouco isso, assim, né? A gente está aqui, falou, falou do algoritmo, tá, mas é até uma provocação direta e indireta ao próprio Sérgio nesse sentido, né? E a formação desses cientistas da computação no sentido sociológico-político, né? Em que caminho que está? Porque eu vejo colegas, né, de profissão, professores da universidade que dão a aula nesses cursos e eu vejo uma carência de uma formação política pensando o quão político eles são no final. Muito mais tomadores de decisão e formam muito mais tomadores de decisão do que outros cursos e formações. É isso. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Acho que é suficiente. Gente, quem gostaria de responder inicialmente? Vou, Iberê, né? Vou me deter a essa questão que o nosso colega Iberê trouxe muito importante porque realmente há todo um universo de debate. Até esses dias a gente estava fazendo uma cartografia dos termos capitalismo de vigilância, ideologia neoliberal, capitalismo de plataforma, capitalismo informacional, modo de produção, modo de produção vetorialista, por exemplo, tecnofeudalismo, quer dizer, está toda uma discussão e no momento que você nomeia ou enfatiza um conceito desse, você traz todo um desdobramento teórico. Nós preferimos trazer o colonialismo digital, mas como um conceito que vai ser basilar no livro, mas conectado, sim, com as questões do neoliberalismo, com toda a ofensiva neoliberal dos anos 80, porque não lembro se é o Morozov que fala isso, que ele diz que a ofensiva neoliberal nos anos 80 era Reagan, Thatcher, toda a precarização, preparou o terreno para o Airbnb, por exemplo. Quer dizer, essa plataformização até mesmo do quarto da sua casa. Então, e o próprio Uber, por quê? Porque é uma flexibilização total, uma destruição total de qualquer vínculo, e eu constantemente converso com os motoristas de Uber, vou ali botando um veneninho, já pensou sobre isso, agora mesmo quando eu vim, estava vindo de Porto Alegre, eu conversei sobre essas questões. E é bem isso, quer dizer, a ofensiva neoliberal, ela permitiu, construiu materialmente esse campo de possibilidades. Sem isso, não teria sido possível. E toda essa ideologia que foi falada aqui também, que o Madeu nos trouxe, que, inclusive, ele enfatiza muito isso no prefácio do livro, de que o Estado não tem que intervir, quando, na verdade, a própria internet veio da Arpanet, que veio da DARPA, que era o Departamento de Pesquisa Avançada dos Estados Unidos. O pessoal fala muito aí de socialista de iPhone, mas tem que entender também que tem o capitalista de satélite, porque a internet só surgiu devido ao Sputnik, em 57. A DARPA surge como uma resposta na Guerra Fria ao medo de um ataque nuclear vindo do espaço dos soviéticos. Então, essa desvinculação do Estado e da produção tecnológica, ela é uma ideologia que está ligada ao neoliberalismo. Então, nesse sentido, nós tomamos certas posições no livro, mas também dialogamos com essas possibilidades. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que realmente é importante, nós falamos muito da pandemia aqui, saindo um pouquinho das perguntas. Mas, teve uma questão na pandemia que eu deixei de falar, mas acho que é importante enfatizar aqui antes de passar a palavra. Os desconectados. Nós falamos muito em conexão, eu estava dando uma formação sobre realidade aumentada em sala de aula. Estava emocionado, realidade aumentada. Sou professor de história. Entrava dentro da pirâmide do Quetzalcoatl, entrava dentro das pirâmides maias, pirâmide Kukulcana, os alunos projetando. E eu fiz toda uma aula com... E aí, um aluno meu, eu dava aula no IF, na época, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, era substituto lá. Inclusive, uma outra pergunta, outra questão que foi colocada, numa disciplina chamada Informática e Sociedade, para um curso de Tecnólogo em Sistemas de Internet. Bom, fora que todo o nosso sistema está na mão da Google Suite for Education, todo o sistema, mas o importante é dizer o seguinte, nessa disciplina, eu tive a oportunidade de aproximar com os alunos do Tecnólogo, também tinha alunos de ProEja, isso que é interessante no Instituto Federal, você dá aula no Superior, dá aula no ProEja. No ProEja, eu fiz uma aula com um monte de coisa e realidade aumentada, e o aluno me disse assim, professor, eu não consigo nem ver o vídeo do YouTube que o senhor mandou, porque lá em casa a franquia de dados é dividida pela família. E eu me dei conta que era uma ilusão aquilo, quer dizer, esse mito de que todo mundo está conectado, todo mundo entra em tudo, não, é um mito, é uma ideologia, é falso. Porque o aluno não conseguia ver 20, 30 minutos de vídeo porque a franquia de dados dele era dividida com toda a família. Então tem esse outro lado dos desconectados. Mas a segunda questão que me trouxe é essa, lá nessa disciplina eu pude ter um laboratório mesmo assim, de experiência com o pessoal do tecnólogo. E quando eu cheguei lá, olharam para mim e disseram, ah não, lá vem o carinha barbudo da Humanas. só o que faltava. E eu cheguei, não cheguei com a bolsa do Che Guevara, a bolsinha clássica, não cheguei, mas cheguei, a clássica dos humanos, não, cheguei lá e escapo. E eu comecei a conversar com eles. E quando eu recebi a emenda, era a biografia do Steve Jobs, era o livro do Bill Gates, não esqueci o nome agora, do Estrada do Futuro, esqueci agora, Estrada da Informação, isso. E eu, pô, vamos botar um cypherpunk isso aqui, botar um Assange, vamos colocar outras leituras, trazer também o próprio Morozov. E no fim da disciplina, aconteceu algo que realmente foi até um dos pontos que me fez pesquisar mais essa desconexão entre ciências humanas e o tecnólogo técnico. A importância de discutir ética, a importância de discutir questões de humanidades, de ciências sociais, de história, de antropologia, na formação de tecnólogos, de programadores. E assim como nós tentamos, nesse livro aqui, fazer essa conexão com o nosso campo das humanas, que às vezes a gente desconhece a questão técnica. Esse livro foi revisado por mais de 20 pessoas de várias áreas. Inclusive, algumas pessoas da área técnica falaram, esse livro é muito humanas para nós. E o pessoal das humanas falou, tem termos técnicos que a gente não entende. Então, causou um desconforto intelectual que realmente nós queríamos fazer isso. Porque falta esse diálogo, é um abismo entre as ciências humanas e a formação de programadores, de tecnólogos, etc. Então, isso é essencial. Essencial, não só na área da tecnologia, mas da saúde também. A importância da formação humana, humanística, dentro da saúde, da tecnologia. Então, eu vou me detendo nessas duas para passar para... Não sei quem vai responder. Davidson? Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui, professora Poliana, professora Madeu, professor Davidson, Mayara, muito obrigado por estar aqui com a gente, pelo convite do sindicato e pela importância desse momento histórico. A gente está aqui no olho no olho, claro que vai ter a gravação, isso vai ser depois, no dia 15, acho que vai ser o lançamento. E como eu estou feliz de participar com vocês do relançamento da revista Giz, uma revista histórica, uma revista importante. E estar aqui com vocês, no olho no olho, na presença, no estar ali, estar aqui, é muito importante. Tem que retomar isso. Nós, docentes, nós, estudantes, precisamos retomar, pesquisadores, precisamos retomar essa presença e esse debate. porque o nosso futuro está em jogo, não só como indivíduo, mas como soberania digital do nosso país. E um país que não tem ciência e tecnologia, não tem formação e educação, não tem incentivo à pesquisa, está fadado a, mais uma vez, reproduzir o colonialismo. O velho colonialismo tem as suas particularidades, mas o novo colonialismo, ele está aí, está no nosso bolso. Como dizem alguns autores, com a militarização do ciberespaço, você tem praticamente uma arma de guerra no seu bolso. Há pouco tempo nós tínhamos aí milicianos no poder da república negociando softwares israelenses da NSO, por exemplo, como o Pegasus, um software de vigilância em massa, ou o Dark Matter, de uma empresa, acho que é a Emiradência, é do Emirados. Então, eu agradeço mais uma vez a possibilidade, leiam o livro e depois deem aí seu retorno para o nosso debate, é importante ouvir vocês. Obrigado, viu? Caiu o meu rosário aqui. Muita coisa, né? Acho que a gente precisa continuar conversando sobre esses temas. A segunda, a terceira, eu acho que esses temas são incontornáveis, acho que a pesquisa, pelo menos para mim, individualmente, me trouxe a certeza de que não é possível travar uma luta ou fazer uma análise social coerente sem passar por esse elemento. Ainda que esse não seja o meu tema, o tema de cada um, eu não acredito que seja possível às esquerdas, aos movimentos sociais, hoje, seguir contra a ofensiva sem entender o quanto que essa tecnologia de controle, que era o rosário na sociedade medieval e que hoje nos controla, altera toda a correlação de forças do âmbito político, ideológico, subjetivo, mas também econômico. Novas formas de exploração se abrem, mas também novas formas de controle, novas formas de vigilância, novas formas de dominação, de coerção. Então, a gente precisa discutir. Acho que esse é um ponto. Agora, discutir implica em pensar várias questões que estão abertas. Uma delas tem a ver com a dinâmica atual do capitalismo. Não dá para desconectar esse debate do debate sobre o que é o capitalismo, porque a conversão do desenvolvimento das forças produtivas para o interesse do capital não é algo que começa com a internet. É algo que está lá desde o início do capitalismo e que marca a forma de ser do capitalismo. O capitalismo precisa incentivar o desenvolvimento constante de tecnologia para diminuir aquilo que chama de trabalho necessário. Uma das perguntas é até onde dá para fazer isso? Até onde dá para diminuir a presença humana? Porque é justamente o trabalho humano que garante o mais valor. O D, M, D linha, o mais vem justamente do trabalho humano. Então, até onde dá? Agora, o que o Mesários mostra é que faz tempo que já não dá, mas é necessário seguir em frente. Então, a não ser que haja uma força humana, social, na contramão desse processo, o capital vai continuar transformando forças produtivas em forças destrutivas a despeito da nossa vida, da saúde. Então, a gente está nesse momento já de destruição. O Sérgio lembrou da questão ambiental, por exemplo, que está presente. Por exemplo, a gente chama de fazenda de mineração de criptomoedas, por exemplo, que substitui o papel. Algumas fazendas de mineração consomem mais eletricidade do que a Argentina, por exemplo, do que a Bélgica. Então, ou aquilo que eu falei, vamos trocar, vamos lá também, vamos trocar a energia fóssil por energia renovável, mas a gente não resolve o problema. E, ao mesmo tempo, quem sentiu o calor diante de ontem, em pleno inverno, vai perceber que a gente está caminhando, seja pelo caminho digital, seja pelo esgotamento da natureza, a gente está caminhando para um colapso da possibilidade de continuar vivendo, dado a essa forma de organização. Então, a pergunta do Max Fischer precisa ser colocada. Por que a gente, eu cheguei nesse debate, eu acho, pela militância do pessoal do software livre, mas acho que estive aberto porque eu gosto muito de ficção científica. Mas é impressionante como quase todos os filmes de ficção científica, a máquina fica independente, toma o poder, e aí parece que o problema é ser humano versus máquina e não ser humano versus seres humanos, que organizam a máquina desse jeito em função de uma relação social voltada ao lucro. mas ainda assim é impressionante como que, pensando o cinema, a arte como capacidade de trazer uma imaginação que põe possibilidades da realidade, como que a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar outra ordem social que não seja essa que converta a tecnologia contra nós. Então, acho que esse é um ponto que precisa estar colocado. a crítica ao colonialismo digital é necessariamente uma crítica a essa forma de organização social. A crítica ao colonialismo digital, quando é que vai mudar? Vai mudar quando a gente tiver construir força material, construir relações, construir soberania, construir alternativas que não são só digitais, que são alternativas de projeto de sociedade. Então, uma pergunta que precisa ser feita e a gente tem feito é a gente está muito colonizado para não ter um projeto das esquerdas para o digital. No momento em que o digital passa a ser uma das mediações fundamentais da reprodução do capital na sociedade contemporânea, a esquerda não tem, ou as esquerdas não tem um projeto para o digital. A gente não tem. Mesmo no governo Lula, que ele se contrapõe ao que era o Bolsonaro, mas a existência desse debate e de um projeto faz com que elementos criados no Bolsonaro continuem. Por exemplo, eu sou da área da saúde. Há todo um debate sobre digitalização da saúde, porque ela dinamiza, ela permite que eu em qualquer unidade de saúde possa acessar meus dados, a digitalização. Todo o banco de dados do DataSus, exato, está hoje na AWS, que é um sistema de hosting, o data center da Amazon, por exemplo. Para falar do DataSus, dados de saúde. Isso para não falar da educação. A gente da pública teria histórias tristes para contar, porque todos nós colocamos tudo ali e no Google, a gente obrigou os alunos a só entrar no Classroom, Classroom, se eles tivessem e-mail institucional, porque a Google deu um e-mail institucional para as federais, ela deu, benevolência, ela deu, e agora você tem um unifesp.br, mas o unifesp.br é o nome fantasia do e-mail, o unifesp é um gmail. Então, o aluno que não tinha gmail, a gente obrigou, quem não tinha gmail e não entrava na aula, porque a gente tinha medo de entrar no Classroom pessoa que não era aluno e mostrar o pinto, aquela coisa toda que tinha medo da época da pandemia. Então, a gente coagiu os alunos a terem uma conta no Gmail para poder acessar as aulas. A gente gravou todas as aulas, a gente gravou reunião, coisa que nem foi patenteada ainda, está tudo lá no banco de dados da Google. E aí, agora, a Google diz assim, vocês vão ter que pagar para usar o nosso HD, porque a nuvem, como o Sérgio colocou, é um grande HD, em algum lugar. E agora, a Google está cobrando a conta e ninguém sabe o que faz, porque você tem muitos dados ali e que não tem o que fazer. Está um desespero. E teve um prazo final. Então, o que eu queria, para não me alongar, é que pensar esse tema implica pensar um projeto de sociedade, mas eu acho que não dá para ter um projeto coerente de sociedade que não passe pelo digital. Porque o digital, o próprio capital converteu isso que a gente chama de digital em uma mediação incontornável para qualquer coisa, do mercado financeiro até a educação, da saúde, até o entretenimento. E isso coloca desafios para a gente pensar. Um deles tem a ver com a dimensão geopolítica. hoje, a hegemonia estadunidense está em crise, está caminhando para um colapso, mas talvez em crise, mas os Estados Unidos ainda é. Aí, curso do Arbex, cadê o Arbex? Curso do Arbex, quando ele ia falar do jornal lá do Brasil de Fato, você tinha uma puta doa aula sobre a política mundial. A hegemonia estadunidense está em crise, mas eles têm o maior exército do mundo, espalhados, bases militares espalhadas no mundo inteiro. Então, essa hegemonia não vai ser quebrada sem muita luta. Mas quem é o concorrente à altura? É a China. E isso traz uma série de questões que eu acho muito delicadas e que a gente precisa discutir, porque fica, assim como tem, a gente fala de uma tecnofilia, que o mito prometeico tem uma tecnofobia, tipo, então vou sair das redes, a tecnologia é ruim, nenhum dos dois ajuda. Também tem uma chinofobia e uma chinofilia, e nenhum dos dois ajuda, porque a China talvez perca para Israel em desenvolvimento de tecnologia de controle de população a partir do Estado, por exemplo, pelo digital, por exemplo, ainda que a China seja uma alternativa aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a China está alcançando os Estados Unidos em desenvolvimento de infraestrutura de internet, fibra ótica, por exemplo, desenvolvimento de inteligência artificial. Tem vários setores que a China está na frente. É por isso, e o Sérgio colocou, esse é um tema, quem vai estudar o capital, eu acho que tem que estudar a semicondutor, por exemplo, porque hoje, a guerra pelo semicondutor está no centro do setor um da produção capitalista, que é o capital produtivo. Você tem uma empresa que consegue produzir processadores, chips a um tamanho de nano, você tem lá os nanômetros, são as medidas da quantidade que você consegue diminuir o tamanho. parece que eles conseguem produzir processadores a uma medida de quase 100 nanômetros. A segunda melhor empresa mais desenvolvida de chip, ela só consegue produzir a tipo 10 nanômetros. Tipo assim, a distância da primeira para a segunda é enorme. E os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos do liberalismo, os Estados Unidos que invadem o mundo para evitar o intervencionismo político, os Estados Unidos proíbem que essa empresa negocie com a China. Mas tem um problema, o próprio capital atual da reestruturação produtiva fez com que as fábricas saíssem do norte global e fossem para países do sul que pagam pouco. Exato, que pagam pouco porque a força de trabalho é barata. Qual é um dos países onde a força de trabalho é barata? A China. Então, todas as fábricas de celulares estão na China e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm que controlar o acesso da tecnologia mais avançada para a China. Então, os Estados Unidos não podem desmantelar a China porque ele depende da China, mas ele tem que controlar a China. Então, os protestos em Taiwan é tudo menos liberdade democrática que está em jogo. Você tem grandes competições e a gente precisa olhar para essa treta para poder entender o capitalismo contemporâneo. E essa treta abre novas questões. Uma delas da guerra dos Estados Unidos na Ucrânia, que agora é também uma guerra da Ucrânia, mas antes era uma guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. Hoje, eu acho que um dos caras que não querem que a guerra acabe é o Zelensky, mas isso é conversa para uma outra... Não fui convidado para falar disso, mas desde a guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, mas até o fato de que abre-se hoje novos polos de reorganização geopolítica, porque você tem a China de um lado e você tem a Rússia do outro lado, mais ou menos alinhada nesse processo, e isso abre novas parcerias para o Sul, por exemplo. Isso talvez explique o que aconteceu no Niger. Eu acho que não dá para entender o capitalismo hoje sem entender os nanocondutores de Taiwan, não dá para entender o capitalismo hoje sem estudar o Niger. Como diz o... Esqueci agora quem disse, mas vou lembrar agora. Se a chave para a anatomia do homem, a anatomia do macaco é estudar o homem, como dizia o Marx, hoje o polo... Entender as contradições do capital não é olhar para o centro global. Faz tempo que o centro global diz muito pouco sobre o que é o capital, porque a própria dinâmica do capital descentralizou espaços de contradição. Isso faz com que a periferia tenha muito mais a dizer sobre o que é o capital do que o próprio centro, do ponto de vista de contradições. A gente já conhece a precarização desde o século XIX. Ela vai chegar lá na Europa agora com o desmantelamento do estado de bem-estar social. Todo mundo fica assustado, dá vários nomes e a gente vai lá estudar, aprender com os caras, algo que a gente já sabe. Hoje, o centro da contradição, ao meu ver, está acontecendo no continente africano e o Níger está no eixo disso, porque a guerra da Ucrânia reorganizou o problema da distribuição de gás natural para a Europa e eles vão pegar da onde? Da Nigéria. Entre a Nigéria e a Europa tem o Níger que percebeu que ter parceria com a Rússia era mais vantajoso do que parceria com a França, que ainda coloniza o continente africano a partir de políticas monetárias, mas também financiamento de instabilidade, financiamento de golpe de Estado. Então, eles desorganizam a CDAO hoje como uma grande articulação neoliberal pró-neocolonialismo europeu. O Níger decide romper a partir de uma demanda nacionalista e isso cria uma avalanche de outros projetos nacionalistas que não são só olha que legal, agora vai ter um presidente que defende nossos interesses. Recoloca o debate de para onde vai a matéria-prima, porque se a matéria-prima agora não vai mais para a França, não chega nos Estados Unidos, não chega no nosso aparelho. Ela vai para a Rússia, e da Rússia ela vai para a China e ela ganha outro rumo e isso bagunça tudo. Só que, ao mesmo tempo, do ponto de vista desses países, é muito mais vantajoso, ainda que a China esteja fazendo transferência de capital, transferência de tecnologia desigual para a África, é muito mais vantajoso ter articulação com a China do que com os Estados Unidos. É muito mais vantajoso estar próximo da Rússia com o grupo Wagner, do cara que diz que morreu, talvez não, só que não vai saber, do que está sob o domínio francês. Mas isso mostra um caminho, porque não dá para pensar soberania só com palavras e jargões. Pensar soberania é pensar alternativas concretas de parcerias que possam ser vantajosas para projetos de desenvolvimento nacional. Então, se o Brasil também, enquanto política, não entende essas correlações, e eu acho que a abertura para isso, o debate sobre o BRICS, o debate sobre outras parcerias, mas não tenho tempo para explorar isso, não fui chamado para isso, mas é importante dizer que abre-se uma brecha para outros caminhos de construção de desenvolvimento nacional, que também eu não acho que é o retorno ao neodesenvolvimentismo, mas que acho que a gente tem a possibilidade de outros caminhos, e eu acho que a África está dizendo, está dando o tom de como isso pode se dar. Ao mesmo tempo, acredito que pensar pensar essa questão implica pensar que a gente tem uma tarefa para além da ordem e uma tarefa dentro da ordem. O Floresta Fernandes falava isso quando ele olhava para o racismo no Brasil. Tem uma tarefa que implica desmantelar a porra toda. Tem que ir outra sociedade para dar conta do racismo, porque essa não dá. Mas, enquanto essa outra não vem, a gente não vai ficar esperando. Enquanto ela não vem, tem questões muito práticas que a gente precisa dar conta. Uma delas é uma agenda política das esquerdas para o digital. Dentro dessa agenda, uma das questões é a soberania digital. Ainda que seja mais caro hospedar dados aqui do que na Amazon, é muita inocência dados do SUS, dados de educação, dados... Chega a ser inocente, burrice, ou a gente pode chamar de neocolonialismo, porque é isso que o neocolonialismo faz do ponto de vista de um processo geopolítico. Então, esse debate precisa ser levantado, ele é urgente. E isso passa por questões menores que não resolvem, mas não dá para deixar o debate na mão dos grandes ricos. Por exemplo, o debate sobre regulação. Regulação, hoje o debate que está posto é o debate da regulação das plataformas, regulação da inteligência artificial. Ele não resolve, mas, ao mesmo tempo, não é possível que não haja uma discussão social para que a gente crie parâmetros, limites para o que fazem com nossos dados. Então, é importante que as esquerdas participem do debate sobre regulação e também se posicionem. É importante que tenha o sindicato lá discutindo qual é o seu olhar sobre a discussão legislativa, mas sabendo que ela é limitada, que ela também pode ser uma armadilha juridiquês que nos aprisiona. Mas isso implica também pensar outras questões, e uma delas a professora colocou, a gente chama no livro de Fardo do Nerd Branco. Porque, para a gente que estuda colonialismo, no século XIX, uma das ideologias do colonialismo era o fardo do homem branco. Era a ideia de que os brancos iam ir para a América, para a África, para a Ásia, porque eles iam levar a mensagem do cristianismo. Não era porque ele queria roubar borracha, seringa, minério, ouro, cana. Não era porque queria roubar, matar e destruir, mas era porque queria levar a palavra de Deus para os selvagens. Então, essa ideia da benevolência, ela é um grande modelo de mercado, modelo de negócio, que hoje vem com força total. Então, por exemplo, a Starlink falou, olha, vamos levar internet para os selvagens indígenas, coitado, porque não tem sinal de internet lá, vamos levar a internet. E aí, depois, você descobre que, na verdade, as antenas estavam a serviço do garimpo ilegal, nas terras Yanomami, por exemplo. Você tem experiências, por exemplo, que os caras vão levar a internet para a África e chega lá, na verdade, eles controlam o fluxo de quem tem acesso à internet para capturar o dado de quem usa aqueles cabos. Então, a discurso da benevolência tem sido um grande modelo de negócio, mas que aparece como se fosse algo benevolente. E isso implica, e para nós a ideia do fardo do nerd branco é importante, demarcar o branco, porque esse processo de concentração, ele é racializado. Ele é racializado porque ele toma o branco como modelo universal de humano. É por isso que câmeras de reconhecimento facial, da biometria, que o Sérgio explicou como funciona, falham mais em rosto negro, porque foram menos treinadas em rosto negro e mais em rostos brancos do norte. Só que quando eu uso essa tecnologia lá em um drone Israel para poder matar terrorista, essa metodologia vai errar muito mais para um rosto palestino do que para um rosto branco. Quando eu uso essa tecnologia para prender ladrão no Brasil e hoje está uma febre de prefeitura fazendo contrato com empresa de segurança para colocar a câmera na praça, a câmera... Não tem alguém lá, não é aquela tela com 50 pessoas que tem alguém assim olhando. Isso é coisa do passado. Você tem câmeras que estão sendo monitoradas por algoritmos de inteligência artificial que vão capturar dados biométricos das populações para poder aperfeiçoar aplicativos no norte. Só que não há um debate sobre isso, nem no ponto de vista contratual sobre para onde vai os dados, o que se pode fazer com os dados. Então, a gente está vivendo hoje um processo de acumulação primitiva de dados que vem, inclusive, pelo vigilantismo. Mas o resultado é catastrófico. Quando se fez o monitoramento para saber, quase 80% dos presos injustamente por reconhecimento facial porque, ah, a gente não disse aqui porque não tem tempo. Os dados erram. Os dados são números e números são apenas uma dimensão da realidade. Ele não dá conta da realidade. E mesmo os números têm limite. Os dados erram. Nenhum algoritmo é infalível por mais dados que ele capte. Então, há um conjunto de erro muito grande. Quando a gente olha as pessoas que foram presas injustamente por reconhecimento facial, 86% são negras em um país que já encarcera mais preto do que branco. Então, você tem um processo de ampliação do genocídio, de ampliação do encarceramento que tem sido feito em função de um vigilantismo que aprisiona a todos nós. Então, pensar outra sociedade implica também se posicionar diante de questões muito urgentes porque, em torno do medo do ladrão, do crime, todos nós estamos sendo monitorados. o governo em São Paulo assinou o Smart Sampa. É para controlar todos nós, mas ele vai ferrar mais a população negra. Mas somos todos nós que estamos sendo capturados nesse processo. Então, não dá para deixar esse debate só para o movimento negro fazer. É importante que todos nós abracemos essa discussão porque é o nosso futuro que está em jogo. Obrigado pela oportunidade. Estou muito honrado por estar aqui e a gente segue trocando ideia. Obrigada. Obrigada, professor. Muito importante. A gente tem um tempo, infelizmente, mas teríamos muito, muita coisa para falar aqui. Considerações finais rápidas, Poliana e Sérgio. Eu quero agradecer também. Eu acho que, pegando um gancho das três perguntas, neoliberalismo e a cultura digital nasceram juntos e caminham juntos, é quase um milho híbrido, transgênico. eles não são dissociados um do outro. E eles são travestidos de um marketing empreendedorista, de um discurso do coach, do empreendedor, do gestor, ninguém é chefe, é head. Você vai criando termos e as pessoas vão entrando ali na produtividade, enfim, entrando nesse discurso que vem já há bastante tempo. se a gente pensar os portais, eu estava lembrando aqui, trabalhei no IG, se a gente pensar os portais nos anos 2000, já era uma falácia. Se a gente pensar o IG, uma internet grátis, vocês lembram do cachorro? Nunca foi grátis, porque aquilo era da Ambev, o mesmo lema que quebrou americanas, enfim, já eram donos do IG. Então, aquilo de internet grátis não tinha nada. e você já tinha o Google na nossa redação, você já tinha um discurso de tem mesa de ping-pong, você tem lasanha, só para vocês lembrarem uma coisa, eu era diretor de redação, e aí, a Sadia oferecia lasanhas e lanches e aqueles hambúrgueres e um monte de micro-ondas, você podia comer de graça, a pessoa trava para trabalhar e falava, aí um dia me chamou uma mulher do RH e falou, olha, a gente está com um monte de casos de gastrite, claro, as pessoas comendo lasanha processada da Sadia, mas, então, em 2000, 23 anos atrás, você vê que o discurso publicitário, o discurso de quem criou, é um discurso do trabalho de bermuda, que é o mesmo discurso do Google até hoje, que é o mesmo discurso das startups, e aí, pegando o gancho da pergunta do Arthur, os tecnólogos, os cursos de computação, eles vendem muito isso, para a meninada, é uma coisa, um deslumbre, tipo, vamos fazer tour e visitar o Google, vamos visitar, as pessoas trabalham a hora que quer, você vai de chinelo, e toda essa construção, mas, assim, se trabalha 18 horas, dorme em sacos de dormir, o mesmo que trabalha nesses lugares, nunca vai para casa, a gente tem várias reportagens, da indústria do Vale do Silício, todo mundo doente, remédio para dormir, remédio para acordar, injeção, desempique, para emagrecer, então, isso não se fala, é sempre um romantismo neoliberal empacotado aí de um storytelling bonito, dessa história, então, assim, acho que os cursos tecnólogos, e aí, os cursos de comunicação, da história, da parte de humanas, tende o professor a ser contra, né, e dizer assim, ah, deixa o celular para lá, vou dar aula mesmo na lousa, e aí vai ficando um gap, né, porque fala assim, nossa, o outro professor dá uma aula tipo TED, né, ele é um show, esse aqui senta e pede para ler aquele texto, e aí você vai criando grupos contra grupos, e aí fica essa coisa, então, se você vai para uma pós de tecnologia, você é comunista, porque você já veio com aquela bolsa, né, com aquele estilo, se você vai a favor, ou você gosta de ficção científica, você tem que ser alienado politicamente, você não pode ser marxista e gostar de cyberpunk, é impossível, então, acho que tudo isso é construído, nada, né, como eu não acredito que existe almoço grátis, como eu não acredito que existe, assim, sempre tem um projeto político por trás, e a gente cai nas histórias achando que a narrativa convence, sem fazer a investigação, acho que a gente precisa ser mais investigativo. Obrigada, gente. Obrigada, professora, só considerações finais do professor Sérgio, rapidamente. Obrigado. Não, eu vou, eu sinto, assim, a necessidade de falar de duas questões, porque as outras foram tratadas do Arthur e do Iberê, mas é muito, já é a minha consideração final. Em 2008, a revista Wired estampou uma matéria do Chris Anderson, dizendo, The End of Theory, o fim da teoria. Porque o machine learning, que é esse modelo que a gente chama de inteligência artificial, que é a extração de dados, a partir de muitos dados se extrai o padrão e se faz probabilidades e previsões, predições, é basicamente isso. Portanto, para que eu preciso de hipótese? Para que eu preciso de cientista? Acabou o cientista, acabou a teoria, acabou, chega, e aí logo os cientistas falaram, pô, não empobreça tanto a realidade, não empobreça, porque você, falaram para o Chris Anderson, está confundindo correlação com causalidade. Uma coisa é eu extrair correlações de uma bacia, de um data lake, de um monte de dados. Outra coisa é eu encontrar a causa de por que que aqueles dados estão gerando aquele efeito. por isso que não vai acabar o jornalismo. Eu queria, inclusive, não vai acabar. Vai acabar esse jornalismo que estava já enxendo o saco que é de ficar pegando release e fazendo coisinha. Isso aí já acabou. Reportagem, o algoritmo não pega, sai na rua e vai lá ver quem matou fulano de trau. Não. Para quem o jornalismo vai ter que fazer reportagem? o cientista não, o GPT-3 não encontra uma nova formulação química. Ele projeta. Para eu saber se funciona, eu tenho que ir no laboratório de tubo de ensaio. Então, eu vou parar por aqui. Eu acho que tem uma ficção em curso para que as empresas continuem destruindo postos de trabalho e precarizando o trabalho. não dá para ensinar uma criança com machine learning via celular. Não dá. Não dá porque as interações elas são feitas com base no afeto. Eu vou parar por aqui, espero ter respondido a sua questão. As profissões que vão ser substituídas elas são aquelas que são coisas muito rotineiras. Muito rotineiras. mas não o jornalismo, não o professor, não a educadora, não o cientista, mas as escolas ruins vão querer dizer sim, esse professor eu substituo porque ele fica lá tagarelhando. Aí eu ponho um vídeo lá e acabou. Vê o vídeo aí. Porque na verdade o que eles chamam de ensino à distância é um vídeo, gente. Bom, não estou dizendo que não vai ter tipo fake, que não vai ter outras coisas, que vai. E eles nem precisam de uma imagem de um professor real. É mais barato criar um que não existe. É mais barato. Então a luta pela qualidade do ensino, o cara que não sabe ler, ah, mas eu tenho a calculadora, então eu tenho o JP3. Cara, o cara que não sabe fazer conta não é importante porque a calculadora, eu estava até falando isso, sempre vai ter pilha, ele nunca vai precisar fazer conta. Não é por isso, é porque ele nunca vai criar nada. Ele é um trouxa. Nós precisamos ser contra os trouxas, contra a trouxidão, contra a imposição de que nós somos dispensáveis. Nós temos que ser contra e lutar pela soberania é abrir estruturas aqui no Brasil, dá para abrir, tem recursos para abrir, se tiver política, mas não. E aí eu termino mesmo. Isso é o neoliberalismo. O neoliberalismo diz, o Estado não tem que cuidar nada disso porque é mais barato, bo, bo, bo. Mas não é só isso. Aí o gestor nosso lá, não vou falar nomes porque não quero, ele vai dizer assim para você, tecnologia é como uma caneta BIC, eu uso a que funciona. Está lá dando a ordem no governo Lula, está lá na Casa Civil, está lá assinando com a caneta BIC. Enquanto isso, assinando os contratos para a Amazon, para entregar os dados para fora, para a gente não ter base, para a gente não poder pesquisar, para a gente não criar, porque quando bloqueiam a comunidade quilombola e a comunidade indígena de proteger os seus dados, aliás, eu queria dar uma informação, eu até falei, quem usou primeiro a ideia de soberania de dados não foi os pichutura da internet, foram nos anos 90 as comunidades indígenas, eles já usavam o termo soberania de dados, os pichutura da internet vieram depois. Por quê? Porque proteger o dado é proteger o território, o corpo, a expressão do corpo. Então, nós temos como lutar e nós precisamos oferecer produtos. Então, o sindicato tem que formar os caras, tem que trazer aqui, discutir esses GPTs, outras coisas, fazer aplicações práticas. Sabe por quê? Eu aprendi com o software livre, eu sou da comunidade de software, e há muito tempo eu só uso o software livre. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, uma coisa que eu aprendi, a gente luta e ao mesmo tempo a gente desenvolve. É o MST. Se o MST fosse só um movimento político, ele estava roubado. Ele também é produtor. Ele ocupa e produz. E nós? Temos que desenvolver junto com a crítica. A gente também tem que produzir. E nós temos como produzir. No caso dessas infraestruturas, precisa do Estado, porque a gente não tem bala na agulha. eu defendo o seguinte, temos que transformar o movimento pela soberania digital em um movimento político. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aos convidados, debatedores, participantes. É um riquíssimo debate que pode e deve continuar, concordo com a professora, que a gente tem muito que construir na questão subjetiva e objetiva da prática política enquanto resistência a tudo isso e enquanto produtores de novas realidades. acho que isso é bem importante. Bom, lembrando que essa conversa também faz parte do dossiê Colonialismo Digital da revista Giz, que temos aqui também dentro das redes do sindicato, 20% de desconto na compra do livro. Isso é bem importante. que eu vou adquirir com certeza que esse debate muito me importa como socióloga também, professora. Muito obrigada, pessoal. Ótima noite a todo mundo e vamos continuar aqui nos nossos debates na luta. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.